Este audiolivro foi produzido artificialmente mediante conversão de texto em voz, tal processo é de fundamental importância aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislésicos entre outros. Alertamos que por se tratar de produção não natural da voz humana, o áudio pode apresentar incorreções fônicas, e outras falhas decorrentes, da própria ortografia, como no caso das abreviações, pontuações e palavras estrangeiras. A ilusão liberal Louise W. Willough Prefácio Pode parecer temerário para uma editora católica Editora permanência Aqui no Brasil, publicaram um livro sobre a doutrina dos liberais, tantos são os equívocos despertados por este assunto. Não poderíamos, portanto, deixar de tecer algumas explicações preliminares ao apresentar este livro de Louise W. Willough. Comecemos pelo autor. Ilustre desconhecido para a grande maioria dos brasileiros, Louise W. Willough é um dos grandes nomes da literatura católica do século dezenove, na França. Polemista temido por seus adversários, coube a ele dar vida a um jornal católico da época, El Univers, que estava em plena decadência. Seus artigos vigorosos em favor da liberdade de ensino, tema que sempre apaixonou os franceses, transformaram o jornal em referência do catolicismo romano. Numa França oscilando entre o espírito revolucionário liberal e a restauração da monarquia, o combate católico era o combate pela liberdade, e isso naturalmente reuniu católicos que defendiam a liberdade da Igreja a todos aqueles que defendiam toda e qualquer liberdade. Com o passar do tempo V. Willough se afastará dos liberais, combatendo em favor da restauração da monarquia. Na época do Concílio I do Vaticano apoiará de forma vigorosa o dogma da infalibilidade papal, sendo defendido várias vezes pelo Papa Pio IX contra bispos que o criticavam. Quando Pio IX achou por bem apontar certos exageros nas expressões polêmicas do grande escritor, Louis Willough aceitou humildemente a paternal admoestação e procurou melhorar o tom dos seus escritos. O primeiro cuidado que o leitor deverá tomar ao iniciar o estudo da crítica ao liberalismo católico é o de não confundir o liberalismo, na sua essência, como um todo, com uma das suas partes, que é o liberalismo econômico. Como na mentalidade atual aplica-se o nome liberalismo a toda economia em regime de iniciativa privada, poder-se-ia concluir que, ao combater o liberalismo, estaríamos defendendo um Estado do intervencionista, ou mesmo o socialismo, o que seria uma aberração. O pecado do liberalismo econômico não é o de deixar a liberdade ao empresário, mas o de proclamar essa liberdade soberana e sem limites, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de ensino, liberdade religiosa, liberdade de consciência. Esse liberal pretende a liberdade total, a emancipação do homem em relação a qualquer forma de regra, de lei e de moral, mesmo se esta moral vem de Deus. É preciso insistir, a doutrina católica não condena a liberdade do agir humano, nem a liberdade empresarial ou a liberdade de expressão, o que ela não admite é a pretensão de considerar essas liberdades acima de qualquer regra superior. O relativismo tinge o coração do homem, sua obediência às leis civis será a mera obrigação sob pena de sofrer as conseqüências, descartada toda a ligação entre essas leis e a lei de Deus. O liberalismo tinge o coração da liberdade e o coração da liberdade, e a liberdade O liberalismo produz um monstro de duas cabeças aparentemente opostas, monstruosa liberdade e legalismo estúpido. O liberalismo pretende, então, entronizar a liberdade como fundamento de toda a vida intelectual, social e política. Esta ideia, por si só, deixa qualquer reação como que paralisada, pois fica a impressão de que se nega a esta natureza livre do homem. Por mais que os católicos afirmem o contrário, os liberais estarão sempre martelando nessa tecla enganadora — eles não querem a liberdade. Procuremos lembrar rapidamente como surgiu esta ideologia. Dentro de um pensamento filosófico realista, como foi o da Idade Média, em torno da filosofia de São Tomás de Aquino e de toda a escolástica tradicional, não seria possível espalhar-se pelo mundo a ideia de que a liberdade seria o principal fundamento da vida humana. O pensamento medieval era por demais realista para negar a verdade e seu trono na hierarquia da razão. O homem medieval tinha todo o seu pensamento em torno dessa questão candente. O que é a verdade? E responde, a verdade é a adequação da nossa inteligência ao objeto conhecido, à realidade que se apresenta fora de nós. O papel da verdade objetiva era aceito universalmente, e não havia maiores dificuldades para se compreender que a liberdade era uma propriedade da vontade humana, presente em todo o ato humano, uma submissa verdade. Ninguém em bom estado mental admitiria que um homem tivesse liberdade de errar ou de fazer o mal. Os inimigos de Deus e da sua Igreja não dormem. Precisavam destruir este arcabouço próprio da civilização ocidental que era a sua filosofia perene, realista e tomista. O ataque foi lançado contra o pensamento católico com a criação e expansão, no século XIV, do nominalismo, pai do individualismo, que estará presente em toda a era moderna e contemporânea. Aborrecidos, fatigados ou até humilhados diante da complexidade do problema, do conhecimento humano, e encorajados pelo triste espetáculo dos escolásticos da decadência que praticavam o culto do penumbismo e da complicação pedante, os nominalistas desfraudaram a bandeira da simplificação. Simplificação Entrava assim o mundo na querela dos universais. Essa simplificação consistia em negar ao conceito universal o homem, casa, ave, etc., a realidade objetiva. Guilherme de Ocon ainda aceitava a existência do conceito dentro da mente do homem, não mais do que isso. Daí resulta que a realidade seria composta apenas de indivíduos sem laços entre si senão um nome escolhido ao acaso. Num mundo individualista e nominalista, aparecerá rapidamente o humanismo que desviará o foco da verdade que vem de Deus, para uma verdade que brota do homem. O eixo da terra fora deslocado e a humanidade perdida e cega já não se interessava mais de todas as coisas que nem a vida. A verdadeira é a humanidade de Deus. O homem mergulhará numa busca desenfreada pelas coisas desta terra. Grandes descobertas e conquistas, enriquecimento e prazeres. Iniciava-se o renascimento. Se os povos, nesses séculos XV e XVI, ainda aceitam serem governados por reis, estes, por sua vez, já não se submetem muito bem a Deus e a sua Igreja. Tornar-se-ão absolutistas, também eles embriagados com sua autoridade e seu poder. O mundo avança, a passos largos para novas mudanças, Lutero lança fora, ele também todo e qualquer submissão à Igreja, e inventa uma nova religião sem sacerdócio e sem sacrifício, fundamentada na autonomia do homem, na liberdade do pensamento, no livre exame. Essas três manifestações nascidas do nominalismo de Guilherme de Ocão — o humanismo, o renascimento, e a reforma — podem ser considerados como precursores do liberalismo. Este nada mais será do que a aplicação generalizada e constante dos princípios daqueles. Mas antes de se chegar a tal conquista será preciso amadurecer o fruto. Surgirão pensadores, escritores e intelectuais que, ao longo dos séculos XVII e XVIII, espalharão por toda a Europa seu ódio ao catolicismo e a pretensão de estabelecer um mundo sem a menor sombra da Igreja católica. A obra nefasta iniciada por aqueles movimentos passará uma nova fase, o racionalismo, pelo qual os homens se convencerão de que a única fonte de conhecimento é a própria razão humana. Expulsarão do pensamento qualquer tipo de conhecimento que não brote das próprias entranhas do homem. Serão eles os enciclopedistas e iluministas, o dicionário flertando com a deusa razão. Durante mais de cem anos será imposto ao pensamento dos homens que só é verdadeiro o que pode ser aprendido pela razão. Ao mesmo tempo, a pretensão de tais homens os conduzirá a construir uma nova torre de Babel, a enciclopédia, que tinha a pretensão de ensinar toda a ciência. Este foi o meio encontrado para realizar a substituição definitiva da verdade objetiva pela liberdade. Mas… se toda verdade nasce de dentro de cada um, como conciliar tantas verdades discordantes e opostas? Por outro lado, se o homem possui o livre-arbítrio, aquela capacidade de escolha que vimos acima, como negar-lhe a liberdade de possuir, cada um, a sua verdade subjetiva. Eis completado o quadro da enganação, da ilusão liberal, não precisamos mais de Deus, pois somos nós o próprio Deus, não precisamos mais de um Criador, pois a natureza, é, divinamente auto-criadora, não precisamos mais de um Salvador, pois o Estado é o Céu que nos salva. Fica assim claro que o liberalismo destrói não somente a vida do espírito, mas também a vida sobrenatural, aquela presença de Deus em nossas vidas, constante e bem-fazeja. Pretendendo conciliar a Igreja Católica com o mundo moderno, ele a aniquila em seus fundamentos divinos e a encarcera nas suas atividades humanas. A sequência dos fatos é conhecida. O racionalismo laicista gerou a revolução. As ideias rapidamente passaram para a política e montaram a guilhotina sanguinária. Dez anos depois da revolução de 1789, os revolucionários, divididos e incapazes de governar um país como a França, darão o poder a um general do exército revolucionário, Napoleão Bonaparte. Iniciou-se um período de mais de cem anos, em que a política francesa mais se assemelhou a um grande espetáculo, variado, feérico, colorido e trágico. O povo francês continuava profundamente ligado às suas tradições monárquicas, de ordem e de autoridade. Mesmo sendo um homem da revolução, profundamente liberal, Napoleão soube satisfazer este anseio dos franceses e trouxe certa paz interior à nação. Por outro lado, levou a termos mudanças mais significativas nas instituições governamentais e cívicas, modificando para sempre o espírito da nação tresgetiene, instituindo a nova lei e a nova ordem racionalista, chamadas de direito novo. Quando o mal penetra na legislação, quando se torna a lei fundamental das instituições, decisões, quando não é mais fruto efêmero de uma violenta paixão, mas se estabelece como sistema de governo, quando ele é declarado doutrina oficial de um ensinamento monopolizado, então ele penetra a todo o organismo da sociedade, cria a sua imagem um espírito público, deprava e deforma as consciências e torna-se humanamente incurável. Apesar de Napoleão I estar fortemente estabelecido no poder dentro da França, a sua política externa belicista provocou-lhe dupla queda, em 1814 e, após uma volta surpreendente, tão rápida quanto catastrófica, em 1815. De tal forma os revolucionários eram incapazes de governar que não houve alternativa para os políticos franceses senão a restauração da monarquia. Luís décimo oitavo, irmão do rei decapitado Luís décimo sexto, foi chamado para o trono. Governou a França até sua morte, em 1824, sucedendo-lhe seu irmão Carlos décimo. A agitação liberal, que já se fazia sentir, provocara a queda do rei, em julho de 1830, o qual obdicou em favor do seu neto, o duque de Bordeaux, Carlos décimo tentou salvar a frágil da monarquia unificando a família Bourbon, então dividida, e nomeou o duque de Orleans, que não fazia parte da linha sucessória, como regente. Os políticos de então preferiram oferecer o trono ao próprio regente, pois temiam que os republicanos tomassem o poder, o que significaria a anarquia e a guerra. Subiu ao trono Luís Felipe, na chamada monarquia de Julho. Mas esses governos tradicionais e conservadores, mesmo conseguindo manter a paz, tanto internamente como na política externa, não saberão conter os avanços liberais. Os princípios dos legistas, sua mentalidade, permanecia fixada e como que estereotipada no código civil, enraizada nas instituições parlamentares, proclamada pela imprensa e pelo ensino oficial, e isso era suficiente, mesmo na ausência da paixão antirreligiosa, para acelerar o movimento de laicização, ou seja, de descristianização universal. Enquanto a vida política ia seguindo um curso estranho como o que controlado pela mão de Deus, a vida cultural e religiosa renascia das cinzas da Revolução, bastou um mínimo de liberdade aos católicos para que, rapidamente, os mosteiros se povoassem, as paróquias recebessem de volta seus padres, aqueles refratários que se esconderam por causa das perseguições sangrentas dos anos do terror. Grandes nomes de escritores surgirão ao longo deste século XIX, livros, jornais e revistas circularão por toda a França católica. Não chegam a converter todo o povo francês, mas conseguem ao menos levantar o debate das idéias, mostrar a grandeza do pensamento católico e combater os erros destruidores da civilização. É dentro desse contexto político, cultural e religioso que encontraremos Louis Vuillot e seu jornal, El Universe, trabalhando pela cultura católica e pela Igreja. Ideias como as nossas não conseguirão fazer muito sucesso. Elas não carregam o mundo, mas servem para freá-lo. Fomos fincados como barreiras cortando a correnteza, sobre as quais certo número de náufragos conseguem se salvar . Foi assim que Vuillot escreveu Ilusão Liberal, pequeno livro onde pretende expor e criticar a posição dos liberais, a partir de uma conversa imaginária entre um grupo de católicos e um liberal. Este representava o pensamento da hora, a moda, a modernidade, aqueles representavam a sólida doutrina tantas vezes posta à prova ao longo de dois mil anos, mas nem sempre bem defendida pelos discípulos fiéis da Santa Igreja. Havia, portanto, a necessidade de se desmascarar a falácia dos liberais. E Louis Vuillot resolveu encarar o desafio, com o texto que apresentamos aqui — Dom Lourenço Fleishman da Ordem de São Bento — Novembro de 2010, FESTA DE TODOS OS SANTOS. CAPÍTULO I — ENCONTRO COM UM CATÓLICO LIBERAL Há alguns dias compreendi, pela primeira vez, a verdade e a profundidade dessa velha expressão, enquanto escutava o discurso do homem mais honesto que se possa imaginar, devoto, dedicado a obras pias, erudito ardente, cheio de bons desejos e belas ilusões, infelizmente também cheio de si e, em um instante, cheio de má fé. Ele nos disse que era católico liberal. Perguntaram-lhe o que seria um católico liberal ante o católico puro e simples, que crê e pratica o que ensina a Igreja. Respondeu ele, ou melhor, deu a entender que o católico puro e simples, que crê e pratica o católico que ensina a Igreja, é um católico pouco esclarecido. Objetaram, na tua opinião de católico liberal, a Igreja católica é pouco esclarecida? Ele não quis afirmar isto, mas perceberam que pensava assim. Além disso, ele fazia distinções e confusões muito arrevesadas entre a Igreja e a corte romana. Quando tratava das encíclicas, das cartas latinas e dos breves publicados nestes últimos tempos, a corte romana lhe vinha aos lábios bem a propósito para tirá-lo do embaraço, entretanto nada de claro resultava disso. Pressionado para encontrar um qualificativo mais claro que pouco esclarecido. Ele começou com uma digressão sobre a liberdade humana, as mudanças que se operam no mundo, as épocas de transição, os abusos e a inutilidade do constrangimento, a necessidade de não mais usar da força em proveito da verdade. Ele se apoiava no risco de ter privilégios e na conveniência de abandoná-los de todo. Em meio a essa verbosidade reconhecemos traços de doutrinas revolucionárias que desde 1830 a se combate entre si, ou melhor, se debatem entre si. O cenário era composto por lamenaes com algumas pitadas de Proudhon. Mas o que mais nos espantou foi a insistência com que o católico liberal nos chamava de católicos intolerantes. Nós o interrompemos nesse ponto? Dessa vez, esquecendo a corte romana. Jurou-nos que aquilo que incomodava na Igreja era a intolerância. A Igreja — disse ele — sempre oprimiu demais o espírito humano, sobre o princípio da intolerância, ela erigiu um poder secular deplorável. Esse poder subjugou o mundo e a própria Igreja. Indevidamente, os governos católicos impunham a fé, daí as violências que revoltaram a consciência humana e a precipitaram na incredulidade. A Igreja está se extinguindo porque se escurem apoios ilegítimos. Chegou o tempo de mudar seus critérios, seus filhos devem fazê-la sentir a oportunidade. Força é que renuncie a todo poder coercitivo sobre as consciências, que ela negue esse poder aos governos. Ponha-se ter uma aliança entre a Igreja e o Estado. Que a Igreja não tenha interesses em comum com os governos, que os governos não os tenham em comum com as religiões, que não se misturem mais tais assuntos. — Professe, o particular, a seu modo, o culto que escolheu, já como membro do Estado, ele não tem nenhum culto. O Estado reconhece todos os cultos, assegura-lhes igual proteção, garante-lhes igual liberdade, eis o regime da tolerância, convém proclamá-lo bom, excelente, salutar, mantê-lo a todo custo e expandi-lo constantemente. Pode-se mesmo dizer que tal regime é de direito divino. Deus mesmo o estabeleceu a criar um homem livre, ele o pratica quando manda o sol incidir sobre os bons e os maus. Em relação aos que desconhecem a verdade, terá Deus o dia da sua justiça, que o homem não tem o direito de antecipar. Cada Igreja, livre no Estado livre, acolherá seus prosélitos, dirigirá seus fiéis, excomungará seus dissidentes, o Estado não influirá nessas coisas, não excomungará ninguém nem jamais será excomungado. A lei civil não reconhecerá imunidades eclesiásticas, nem proibições religiosas, nem laços religiosos, o templo pagará o imposto sobre as portas e as janelas, o estudante de teologia entrará no serviço militar, o bispo jurará fidelidade ao Estado e fará parte da guarda nacional, o padre, se assim o quiser, se casará, se divorciará, se recasará. Por outro lado, não haverá mais incapacidades civis e proibições, nem imunidades de outro gênero. Todas as religiões pregarão, imprimirão, farão procissões, dobrarão sinos, anatematizarão, enterrarão segundo sua fantasia, e os ministros do culto serão tudo o que um cidadão pode ser. Pelo lado do Estado, nada impedirá que um bispo comande uma companhia da guarda nacional, abra uma loja, realize negócios, e nada impedirá que sua Igreja, ou o Concílio, ou o Papa possam destituí-lo. O Estado só reconhece fatos de ordem pública. Capítulo 2 – Modernizando a Igreja Desfiando essas maravilhas, o católico liberal se animou de veras. Garantia que não teríamos como lhe responder, já que falavam por sua boca a razão, a fé e o espírito do tempo. Ninguém contestava que estava com o espírito do tempo. Quanto à matéria de razão e de fé, não deixaram de tecer-lhe objeções, mas ele dava de ombros e procurava sempre a última palavra. É verdade que as enormidades e as contradições, não lhe custava dizê-las. Sempre repetia a mesma cantilena e exclamava que era católico, filho submisso da Igreja, mas também homem do século, membro da humanidade envelhecida e madura, já na idade de governar a si mesma. Aos argumentos históricos, respondia que a humanidade envelhecida é um mundo novo ante o qual a história não pode provar mais nada, o que não o impedia, logo que se desse a ocasião, de explorar o argumento histórico. Contra as palavras dos Santos Padres, ou opunha outras palavras, ou dizia que se dirigiam para seu tempo e que devemos pensar e agir conforme o nosso. Ante os textos da Escritura, valia-se dos mesmos recursos, ou dela retirava textos que pareciam contrários, ou fabricava glosas em apoio ao sentido que lhes queria dar, ou, enfim, afirmava que eram bons para os judeus e seu estadinho particular. Não se embaraçava menos com as bulas dogmáticas da corte romana. A bula Uno sanctum, de Bonifácio VIII, fazia-o sorrir, ele tinha a pretensão de que fora revogada ou reformada. Afirmaram-lhe que os papas a inseriram no corpo do direito e que está lá para sempre. Respondeu ele, ela é bem velha. Quanto mundo já mudou desde então! Também achou que as bulas insis na domini e subsequente são igualmente velhas demais. Elas são — disse ele — fórmulas disciplinares feitas para aquele tempo, mas hoje não tem mais razão de ser. A Revolução Francesa enterrou essas regras junto com o mundo que elas oprimiam. O constrangimento foi abolido, atualmente o homem é capaz de liberdade, ele não deseja outra lei. — Esse é regime, que lhes abala a fraqueza — prosseguia ele, Sibilino. — É, contudo aquele que salvará a Igreja, o único que pode fazê-lo. Além disso, o gênero humano se levanta para impô-lo. — Ele já o impôs. — Logo, é bom anuir. Vejam-se quem quer que seja pode eu pôr o que quer que seja essa força triunfante, mesmo que alguém queira, mesmo se alguém, à exceção de vocês, sonhe com isso. Católicos intolerantes, vocês já são mais absolutos que Deus Pai, que criou o homem para liberdade, mais cristãos que Deus Filho, que quis estabelecer sua lei somente por meio da liberdade, eles mais católicos que o Papa. O Papa, ao aprovar as constituições modernas, que são inspiradas e cheias do espírito de liberdade, consagra-as. Afirmo que o Papa, o vigário de Jesus Cristo, aprova essas constituições, pois ele permite que vocês jurem por elas, obedeçam-nas e defendam-nas. Ora, nelas está a liberdade de culto, nelas está o ateísmo de Estado. É preciso que vocês passem por essa mudança, e sem dúvida hão de passar. Então, por que tantas lutas? Sua resistência é vã, seus lamentos, além de serem insensatos, são funestos. Eles atraem o ódio sobre a Igreja e nos entravam deveras — nós, os liberais, que vamos salvá-los — tornando nossa sinceridade suspeita. Em lugar de atrair a derrota ser que provavelmente terrível, corram para a liberdade, saúdem-na, abraçem-na, amem-na. Ela será uma amiga boa e fiel e lhes dará mais do que poderia um dia conseguir. A fé apodrece sobre o jugo da autoridade que a protege, obrigada a se defender, a fé se erguerá, ou a dor da polêmica lhe restituirá a vida. Que não empreenderá a Igreja quando tudo puder fazer? Quanto não tocará ela o coração dos povos quando eles a virem abandonada pelas protestades do mundo, vivendo unicamente do seu gênio e das suas virtudes? Em meio à confusão de doutrinas, ao esfacelamento dos costumes, só ela parecerá como pura, só ela confirmada no bem. A Igreja há de ser o último refúgio, o bastião inexpugnável da moral, da família, da religião e da liberdade. CAPÍTULO 3 O ATRATIVO DO ERRO Tudo sem limites, e o fôlego do orador encontrou os seus. Como afinal de contas ele nos interessava, se não pela novidade das doutrinas, ao menos pela franqueza da exposição, deixando-lo continuar sem interrupções. Ele mesmo se interrompia, pois os pulmões já estavam sem ar. Alguém aproveitou a interrupção para lhe demonstrar o vazio daquelas máximas, a incoerência daqueles raciocínios, a nulidade daquelas esperanças, ele escutava com a fisionomia de um homem que se ocupava menos em pesar o que se dizia que encontrar argumentos em contrário. Devo confessar que seu adversário, embora firme e cheio de bom senso, não me dava segurança. De certo ele dizia coisas excelentes e irrefutáveis, todos os assistentes estavam, de todo o coração, um, de acordo com ele, eu estava com ele, de todo o coração também. Mas em espírito eu ampliava a cena e convocava outro público, e logo sentia dolorosamente a impotência profunda daquele raciocínio. Nessas matérias, quem decide a questão é a multidão, movida e arrastada por impulsos sentimentais. Para ela, a razão é um peso insuportável. A multidão obedece às paixões e ama a destruição, quando o seu instinto adivinha que se trata de alguma destruição, ela aplaude. E a Igreja é algo realmente grande para se destruir. Assim se explica o sucesso das heresias, todas elas absurdas, todas elas combatidas com razões inexpugnáveis, todas elas triunfantes sobre a razão durante algum tempo, que para a maioria teve longa duração. A humanidade enfraquecida pelo pecado, inclina-se naturalmente ao erro, e o erro tem propensão à morte, ou melhor, o erro é a morte. Esse só fato, evidentíssimo, demonstra que o poder é obrigado a confessar a verdade e a defendê-la com a força que a sociedade lhe deposita nas mãos. A sociedade só pode viver nessa condição, ela jamais tentou outro estilo de vida. Nenhum sábio pagão ideou um chefe de Estado que não fosse o defensor armado e resoluto da verdade e da justiça. Getro deu este conselho a Moisés, escolhe entre todo o povo homens capazes e tementes a Deus, que amem a verdade, e que aborreçam a avareza, faze deles tribunos e centuriões. Livro do Êxodo, 18,21. E Cícero, no outro extremo do mundo antigo, escreveu, um Estado, qual uma casa, não pode existir se não se recompensam os bons e não se punem os maus. É da essência do governo dever de apoiar a justiça e, por conseguinte, de confessar a verdade, independente das constituições e das formas políticas. Ao ameaçar o povo rebelde, disse-lhe Deus, eu te darei um reino o meu furor, e eu o tirarei na minha indignação. A escritura toda está cheia dessa luz. Mas, quando domina a ignorância, que importa a razão divina e humana? Do seio da multidão se arvoura não sei que névoa, que obscurece até as inteligências superiores, encontram-se sábios em abundância que só conseguem enxergar mais claro sob a luz dos incêndios zateados. Quando se estuda esse fenômeno, ele se mostra tão estranho e terrível que é força reconhecer que nele há algo de divino. É a explosão da cólera divina. Ela explode, triunfa e pune o longo desprezo à verdade. CAPÍTULO, QUARTO. NEM CATÓLICO NEM LIBERAL O liberal recuperou o fôlego. E tendo respirado, retomou seu discurso, e vimos que o que dissemos mas não lhe fez nenhuma impressão, se é que o escutou. Ele reforçava as palavras que já havia dito em abundância, nada de novo. Fora mais uma mistura espessa de argumentos históricos contra a história, de argumentos bíblicos contra a Bíblia, de argumentos patrísticos contra a história, a Bíblia, os padres e contra o senso comum. Ele deu testemunha do desdém, diria mesmo da aversão que vota às bulas dos soberanos pontífices, perdeu-se nas mesmas ênfases e nos mesmos vaticínios. Alegava ainda o mundo novo, a humanidade emancipada, a Igreja adormecida e prestes a despertar e rejuvenescer seus símbolos. Morto o passado, radioso o futuro, a liberdade, o amor, a democracia, a humanidade, misturavam-se naquele discurso como os falsos brilhantes que as damas atualmente espalham sobre as cabeleiras falsas. Nada disso parecia mais claro, ou mais verdadeiro que da primeira vez. Percebendo isso, ele nos disse que íamos nos separar do mundo e da Igreja viva, que bem saberiam se separar de nós também, nós os malditos, finalmente foi embora deixando-nos consternados com aquela loucura. — Cada um exprimiu a tristeza e apresentou algumas razões contra tantas extravagâncias. Eu também, de certo, fiquei triste como os outros, por ver um homem tão garboso e empedernido em um erro tão grande. Mas, enfim, já que não havia jeito, digo que não me aborreci com o espetáculo nem com a lição. Até então não havia visto um católico liberal puro, mas só os mesclados com o antigo católico integral, isto é, com o intolerante. Eu jamais havia escutado a tese inteira, cuja fisionomia particular sempre toma uma forma que pode desagradar o partido. Aquele entusiasmo acabava de me revelar, juntamente com a tese exterior, a sua gnose. Além disso, eu já dominava a fundo o que era um católico liberal, já sabia de cor os sofismas, as ilusões, as obstinações, a tática. Infelizmente nada daquilo era novidade. O católico liberal não é católico nem liberal. Com isso quero dizer, sem dúvida arde sua sinceridade, que ele não conhece a verdadeira noção nem de liberdade nem de Igreja, por mais católico liberal que seja. Seu caráter é bem conhecido, e nos seus traços igualmente reconhecemos uma personagem antiquíssimo e frequente na história da Igreja, o Siquitário. Eis seu nome verdadeiro. CAPÍTULO 5. A ILUSÃO SEDUTORA Há quimeras que a razão não deve defrontar sozinha, não a quimera, mas a cumplicidade das almas derrotaria a razão. As almas estão doentes de uma doença terrível, a fadiga e o terror ante a verdade. Nas almas ainda cristãs, tal doença se manifesta pela ausência de horror, a heresia, pela complacência contínua com o erro, por certo gosto das armadilhas que ela prepara e por uma inclinação vergonhosa suas frias, e frequente de se deixar cativar. Esse mal não vem de hoje, ele reside no coração humano. Gostaria de ser cativo? Diz Santo Agostinho , o padre FABERE , descreveu a fisionomia política da heresia nos tempos atuais. A sereia liberal esconde a cauda de peixe, exibe seu rosto florido e tem a cruz à mão. Ela atrai facilmente para a beira do abismo, encanta a visão, a razão, o coração. Se não nos vale a fé firme, isto é, a fé obediente, somos capturados. É preciso vigiar-se cuidosamente para se conservar sempre o mesmo, para que dentro em pouco não se transforme em outro. Na atual atmosfera, o canto da sereia encontra perigosos ecos. Várias das máximas ditas liberais são ilusórias e dificílimas para quem não lhes opõe o contraditório absoluto. Ora, só a fé apresenta respostas absolutamente vitoriosas, só ela tem cartas de valor mais elevado. Já serei a risco torcer o sentido das palavras. A traição às palavras completa, em um espírito secretamente tentado, a ruína dos princípios. Não esqueçamos que a heresia sobrepuja-se no afagar todas as fraquezas e transforma em correntes. O catolicismo liberal é um hábito muito cômodo, hábito da corte, hábito da academia, hábito da glória. A igreja, ele pinta com as tintas do orgulho sem transgredir os conselhos da prudência, entra na igreja e circula nos palácios e até nas tabernas. Quantas vantagens, e parece custar tão pouco! Aceitem-se algumas palavras liberais, repudiem-se outras tantas palavras intolerantes. Ou ainda menos, um viva para este aqui, um gruído para aquele lá, não precisa mais que isso, a igreja liberal não exige outra profissão de fé. Pronunciem-se algumas palavras sacramentais e boa parte do caminho já se percorreu. Esse simples deslocamento de palavras efetua, velocíssimo, um deslocamento imenso de idéias. Para a tese liberal triunfar, basta que um advogado hábil saiba lançar um véu de belas ilusões sobre a nudez da consciência já interessada em se enganar a si mesma. O verdadeiro se torna o falso e vice-versa. Permite-se dizer e repetir enormidades. Já não se encontra dificuldade em admitir que, há um século, as coisas mudaram bastante, assim na terra como no céu, que na terra anda uma nova humanidade, no céu um Deus novo. Eis o caráter da heresia. Formal implicitamente, toda heresia proferia essa blasfêmia. Paremos por aqui um instante. CAPÍTULO VI A HUMANIDADE ENVELHECIDA DETENHAMO-NOS A PORTA DE UMA IGREJA, ENTRE OS FIÉS QUE ACABARAM DE ASSISTIR A MISSA, JUNTEMOS AO ACASO CINQUENTA HOMENS E DEPOIS, VOLTEMOS UNS VINTE E CINCO, TRINTA ANOS, VEREMOS QUE A MAIORIA DOS QUE REUNIMOS OU NÃO ERAM HOMENS HÁ TRINTA ANOS, OU VAGAVAM FORA DA VERDADE. Aproximadamente, esse é o caso de todos os viventes. Em termos de fé podemos afirmar que a maioria dos homens ou não nasceu ou já morreu e só serve para transmitir a morte. Essa multidão de crianças, de larvas e de cadáveres, é, a humanidade envelhecida e senhora de si, perfeita e acabada. De agora em diante, ela está na posse plena da razão, do esclarecimento, da justiça, enfim, está capacitada para se governar a si. Se Deus ainda pretende governá-la, Ele o fará com mais cuidados que outrora, com leis que lhe inspirará diretamente, ou que ela saberá encontrar, sem Ele, e cujo segredo, em todo o caso, já não pertence mais à sua velha Igreja. Os padres disseram que a Igreja não envelhece, e que eclesia em Senescibilis, mas os mesmos padres são velhos e a Igreja envelheceu, ela está caduca. O Espírito Santo, que não pensa mais o que antes pensava, já não revela à Igreja o que está pensando, ela não conhece mais. Portanto, o Espírito Santo mudou de trilha, o Deus Eterno se tornou outro, como outra se tornou a humanidade, para quem os antigos caminhos não servem mais. Implicitamente, o liberalismo católico adota esse ponto de vista, protestantíssimo, sobre a vitalidade das Sagradas Escrituras e sua inspiração e interpretação pela Igreja. Ele propõe que engulamos tais impertinências, se não quisermos ver o gênero humano se retirar da nossa presença. E, dando o exemplo, retira-se. Mas, ao se separar, acusa a Igreja de separar-se ela. Mais um novo traço de heresia. CAPÍTULO 7 – UMA RELIGIÃO FÁCIO Não afirmo que os católicos liberais são heréticos. Em primeiro lugar, seria preciso que eles o quisessem ser. De muitos deles afirmo o contrário, de outros já não sei e não me cabe julgar. Quando for o lugar e o tempo, a Igreja se pronunciará. Mas quaisquer que as sejam suas virtudes e a boa vontade que os anima, acredito que eles nos trazem uma heresia, uma das mais perniciosas que já se viu. Não sei se o mundo há de se livrar dela. Eu duvido. O liberalismo católico e o espírito do mundo são consanguíneos, ambos se encontram ao final da ladeira. O que há nesta vasca coorte de ateus, de iscas, ecléricos, ignorantes e pretensos pesquisadores são consciências fracas que só pedem uma religião cômoda, tolerante. Até na Igreja talvez nos deparemos com gente fatigada, tentada, amedrontada, que não quer ser apóstata declarado nem romper de todo com o mundo. Na Itália vemos excomungados que se obstinam em celebrar a Missa e que protestariam sinceramente se alguém, há cinco ou seis anos, lhes anunciasse tal queda. A heresia, que não nega de todo a verdade, que não afirma inteiramente o erro, escava um leito para escorrar as águas vãs que se precipitam de duas vertentes opostas, e assim engrossam a corrente. CAPÍTULO 8 A ROCHA DE PEDRO Se a heresia transborda, só um terreno não submerge, só um é o refúgio, a pedra. CAPÍTULO 9 A ROCHA DE PEDRO Tu és Petrus. Et num prae valebunt. CAPÍTULO 9 Ela não é uma pedra rolante — diz o Bispo de Tulli — que agora está em um lugar, que ontem estava no outro, e que amanhã vai estar em outro — não é também uma pedra inconsistente, que os homens possam talhar à vontade. A pedra tem lugar, matéria, fome e a roda é mutável. A pedra não se amolda ao tempo para ser de seu tempo. Alguns repetem facilmente que a Igreja deve ser de seu tempo. Sem querer ofender, isso é no mínimo uma ingenuidade. A Igreja é sempre de seu tempo, sempre foi e sempre será, porque ela é de todos os tempos. Se é isso que eles querem dizer, estão sendo pródigos em palavras inúteis. Infelizmente, na agnose liberal, tais palavras insignificantes recebem um sentido medonho. A Igreja deve ser de seu tempo. Mesmo que o tempo não queira que ela exista, como conseqüência natural, também Deus deve ser de seu tempo, ou seja, Deus deve escoar com areia da ampulheta, terminar após uma hora de se transformar, e sair só recomeçar-se a mão do homem se dignar a inverter as âmbulas. Em outras palavras, não há Igreja e o homem cria Deus. Essas fórmulas caracterizam a época que as aceita. Verdadeiramente, atravessamos uma orgia de estupidez. Saiamos disso, agarremo-nos ao imutável, impiedosamente negado e insultado. Pedro é o eterno rochedo e esse rochedo prefigurado nas Escrituras é a montanha de salvação, a montanha onde praza a Deus habitar. Dirigindo-se a Simão e tornando-o Pedro, disse Nosso Senhor, Tu és, como ele mesmo disse de si, sunnick sum. Foste escolhido por um desígnio eterno para uma obra eterna. Está feito desde sempre. Pedro, o Xiste, Boca de Cristo, São João Crisóstomo, diz eternamente a palavra divina, Pedro é eternamente a pedra fundada por Deus, a montanha onde praza a Deus habitar. Assim quis Deus, assim fez Deus, e o que fez Deus ninguém desfaz ou faz melhor. Ora, a que título reside Deus nessa montanha por ele criada, nesse rochedo mais duro e duraduro que tudo quanto há na terra? Como rei? Aqui, o liberalismo definitivamente se arrebenta. CAPÍTULO, NONO. AS DUAS ESPADAS Jesus Cristo é o Rei do mundo e o mundo fala através de seu Padre, como os decretos desse Padre são a expressão dos direitos reais de Jesus Cristo, esses decretos são eternos. Não se aplicam a um tempo, mas a todos os tempos, não a uma sociedade, mas a todas as sociedades, não a certos homens, mas a todos os homens. Como é o Criador da humanidade, dita a seus decretos segundo a natureza dessa mesma humanidade, em todo lugar a sociedade humana precisa deles, em todo lugar o instinto os exige a força de gritos, de gemidos, de perturbações renitentes, de dores inenarráveis, fora desse império, nada de bom existe, nada de bom alcança a plenitude e a garantia de vida. Por isso não há tempo, nem sociedade, nem o homem de quem os fiéis de Cristo não devam exigir, quando puderem, alguma forma de obediência aos decretos do Padre de Jesus Cristo Rei do mundo. Os filhos do Cristo, os filhos do Rei, são reis. Formam eles uma sociedade em tudo superior, que deve tomar a terra e reinar sobre ela para batizar os homens e os elevar a esta mesma vida sobrenatural, aquela realeza e aquela glória que Cristo lhes destinou. Devem tender a esse fim, porque somente o domínio universal do Cristo realizará, a fraternidade universal. Isso porque a liberdade devida ao homem é a de atingir o fim sobrenatural, que é ir até Cristo, e a única sociedade conhecida até hoje que reconheceu os homens como iguais e irmãos foi a sociedade de discípulos de Cristo. A sociedade cristã, em um estado normal, se mantém e se estende por meio de duas forças que se devem distinguir e não separar, unir e não confundir, subordinar e não igualar. Uma é a cabeça, a outra o braço, uma é a palavra suprema e soberana do pontífice, a outra, o poder social. A sociedade cristã, sendo, em primeiro lugar e antes de tudo, cristã, submete tudo a essa primeira lei, ela põe cada coisa em seu lugar, porque, antes de tudo, põe no lugar mais elevado seu único e verdadeiro Senhor e Mestre, Jesus Cristo. Ela o põe no lugar mais elevado da sociedade, como todos os fiéis o põem e no lugar mais elevado de suas almas, daí nasce a ordem, a liberdade, a unidade, a grandeza, a justiça, o império, a paz. Assim, através e apesar das discordas que as paixões da humanidade enferma a suscitaram, formou-se na sua variedade magnífica esta comunidade europeia, chamada de república ou mesmo de família cristã, obra maravilhosa, quebrada pela heresia quando a paz interior e o progresso das artes lhe prometiam, a glória de estender ao gênero humano inteiro o benefício da redenção. Se no século dezesseis, a Europa tivesse conservado a unidade cristã, não existiriam nem infiéis, nem idólatras, nem escravos, o gênero humano seria hoje cristão e, devido ao número e à diversidade das nações na unidade da crença, escaparia do despotismo do poder universal que o ameaça de tão perto. CAPÍTULO 10. O DEVER DO PODER CICULAR A união desses dois poderes, distintos e subordinados, pelos quais se rege a sociedade cristã é o que se chama as duas espadas. De nada valeria a palavra se, em algum momento, ela não pudesse ser também uma espada, quis à mansidão do Cristo duas espadas para que a repressão sobreviesse sempre mais tarde e pudesse se prevenir. A primeira espada, a que rompe as trevas, fica sob o poder paciente e infalivelmente esclarecido do pontífice. A outra, a espada material, está nas mãos dos representantes da sociedade que, para não errarem, devem obedecer ao comando do pontífice. Quem ordena a essa espada sair da bainha ou entrar nela é o pontífice. Seu ofício é reprimir o erro agressivo e, após tê-lo definido e condenado, manietá-lo e abatê-lo, depois, proteger a verdade, ou porque ela precisa se defender, ou porque ela, por seu turno, precisa atacar. A mão secular deve aluir passagem à verdade, assegurar a liberdade de seu ensino, vigiar à distância a vida de seus embaixadores e discípulos. Jesus disse aos Apóstolos, Ide, ensinai a todas as nações, e batizai-as . Ele nos mandou a todos rezar pelo advento do reino de Deus, ad veniat regnuntum. Jesus Cristo não ordenou nada de injusto. Esse mandamento implica o dever dos povos todos de receberem os enviados do Cristo, e dá à sociedade cristã o direito de, no mínimo, proteger suas vidas. Já basta que aturem o exílio, a fome, as privações, os trabalhos, os desprezos, que morram na miséria, que os animais selvagens os devorem, a república cristã tem o direito de exigir que se adie seu encontro com o carrasco, e que os neófitos, entrados na família, sejam, como eles, sagrados. Eis os empregos da força obediente aos mandamentos do pontífice. A ele cabe diligenciar pelo cumprimento da ordem divina recebida por Pedro quando já investido do Principado, levanta-te, mata e come. Ou seja, segundo a interpretação dos padres, mata o erro, que é a morte, e transforma em tua luz, que é a vida. CAPÍTULO, DÉCIMO PRIMEIRO. QUE DEUS GOVERNE. Quando dizemos essas coisas, o livre pensamento acusa-nos de teocratas, como se acusasse assassinos. Suas dissimulações espantosas nos assustam muito mais do que lhe se assusta. Dessa forma, busca exaltar a prudência até ao delírio, até à traição da verdade, impede a reivindicação e mesmo a expressão mais legítima e mais necessária do direito cristão. Essa prudência tem, de certo, seus motivos. Quando os livre pensadores se fingem de atingidos, consideram-se dispensados da razão e da justiça, e a Igreja pode esperar ser perseguida. O católico liberal nunca deixa de tanger essa corda sensível. — Vocês querem pregar a teocracia? Querem nos lapidar? Entretanto, porque nossos adversários são irremediavelmente injustos, é isso o motivo de nos tornarmos posilânimes. Apenas? Bastaria a primeira condição da liberdade que nos convém para deixarmos de ver, de saber, de falar e de pensar? Enfrentemos a perfídia das palavras. Que os páginas e os serviçais do pretório onde o livre pensamento pretende julgar o Cristo não nos forcem a dizer — eu não conheço, esse homem. Devemos obedecer à Igreja nos limites que ela mesmo declarou, que além disso, são grandes o bastante para que neles a revolta e o orgulho deem o ar de sua graça. Se tal obediência é a teocracia, os que têm medo sincero dela, por sua vez, não o tem de outra coisa. Quer na vida pública quer na vida privada, só há um meio de escapar do reino do diabo, submeter-se ao reino de Deus. Saindo do passado e chegando até o presente, temos na história diversos exemplos do emprego do que a autocracia humana sabe fazer das duas espadas. Não é preciso procurar muito na face da terra para encontrar o povo que ganharia tudo, e antes de tudo a vida, se o vigário de Jesus Cristo, o Rei espiritual, pudesse dizer ao Rei temporal — mete tua espada cinta. Capítulo, décimo segundo — Política para salvar as almas O cristão é sacerdote, o cristão é rei, e é feito para a mais alta glória. Deus deve reinar em nós, e por nós deve reinar Deus para merecermos reinar com Deus. Eis as regras da fé que não podemos afastar dos regulamentos da vida política. Nossa posição é sublime, nossa dignidade divina, não podemos abdicar do destino presente, nem declinar dos seus augustíssimos e instantíssimos deveres — deveres de ordem particular e pública — sem, no mesmo ato, abdicar da dignidade futura. Não possuímos a riqueza, a força, a liberdade, a vida, não possuímos nada neste mundo apenas para nós, a todo dom gratuito nos incumbe o dever de proteger, na alma e no corpo, a multidão dos irmãos fracos e ignorantes. Ora, a grande proteção devida aos fracos é o estabelecimento de leis que lhes facilitem o conhecimento de Deus e a comunicação com Deus. Nisto seremos julgados, e nenhum cristão pode acreditar que, no dia em que se pedirá a conta dos pequenos abandonados ao desprezo ou defendidos sem constância e amor, há de se justificar com a resposta de Caim, sou eu porventura guardião do meu irmão . CAPÍTULO 13 – PRIMEIRA OBJEÇÃO, DEUS NOS DEU A LIBERDADE Que significa o argumento da liberdade humana, que por milhares de caminhos tortuosos e acobertados de Deus retornam incessantemente nas teses do catolicismo liberal. O homem tem a faculdade de fazer o mal, e não o bem. Quem o ignora o contesta. Mas a loucura não pode concluir de que Deus, dando ao homem tal faculdade, estaria dando o exemplo da indiferença entre o bem e o mal, entre a verdade e o erro. Qualquer reflexão nos mostra a abundância dos divinos e misericordiosos obstáculos de que Deus cercou o mau exercício do poder de escolher e de se abster. Ele nos retira o recurso ao nada e nos faz escolher entre duas eternidades. Abster-se já é ter escolhido. Eis o que eles chamam, com tanta ênfase, de liberdade humana. Esse miserável quiproco engano, erro que consiste em tomar-se uma coisa por outra, é a base em que toda a doutrina liberal está edificada. Nesse sentido o arriscado, a liberdade humana não existe, Deus não destinou seres frágeis para um presente arriscado. Só Deus é livre. O que Ele nos deu foi o livre-arbítrio, e não a liberdade. Verdadeiramente só somos livres para fazer o que podemos fazer impunemente na presença da justiça perfeita. Pois bem, podemos nós não obedecer impunemente a Deus, não servi-Lo, nem diligenciar o mais que pudermos para que sirvam e obedeçam a Ele. Podemos impunemente não escutar a Igreja? Esses são os termos verdadeiros da questão. Qualquer esforço para escamoteá-los, mesmo sobre os aplausos que os acompanham, não passa da prova vazia de uma destreza vã. Na ocasião da encíclica quanto à cura, viam-se multiplicar-se esses joguetes frívolos. Várias explicações sobre a encíclica, com maior ou menor respeito, reduziram-na basicamente a quase nada, para não dizer a nada. Ela foi um prato cheio. Ao cabo de um ano, essas explicações não chegam a ser grande coisa, não são nada. Nelas lemos que a encíclica contém apenas a condenação necessária e legítima da liberdade ilimitada. A encíclica não trata da liberdade ilimitada, que é uma loucura e uma heresia contra os governos, das quais os governos sabem muito bem se defender. Ela alerta os católicos do risco em que eles e seus irmãos se metem ao preconizar — a despeito do ensino da Igreja — certas afirmações temerárias, qualificadas em conjunto como liberdade de perdição. Libertat em perditionis. A encíclica traça um esquema dessa liberdade, o celabus define seus traços mais reconhecíveis. Está claro que as notas sobre os delírios do indiferentismo, da incredulidade ou da heresia tipificada pouco visam aos fiéis, mas quem quiser pesquisar os erros apontados como contrários aos direitos e ao poder da Igreja e à obediência que lhe é devida conhecerá a liberdade de perdição. Os poderes seculares não combatem a demência da liberdade ilimitada, mas, ao contrário, favorecem-lhe e chegam mesmo à empô-la. O instinto deles não os engana. Tudo o que emancipa o homem do poder de Deus precipita no poder deste mundo, ele desafia as sentinelas divinas para vencer os muros — os muros do Éden. CAPÍTULO XIV. A POLÍTICA LIBERAL É UMA TRAIÇÃO. Nessa situação, estando diante de Deus e da Igreja, nego ao cristão, que deve obedecer, o direito de delegar à desobediência. Nego-lhe o direito não de apenas criar, mas também de aceitar sem protestos um poder que a se constituísse independente de Deus. O liberalismo católico nega que o poder possa ser cristão, eu nego que ele possa impunemente não sê-lo e que impunemente possamos nos dispensar de fazer tudo o que a religião ordene e a prova para conservá-lo cristão ou se tornar cristão. O poder não cristão, mesmo sem outra religião, é o mal, o diabo, é uma teocracia ao inverso. Se nos forçarem a padecer essa desgraça e essa vergonha, a vergonha e a desgraça do mundo serão maiores que a nossa. A graça de Deus nos afasta dessa situação, e somente nós poderemos afastar o mundo dela. Mas seria trair o gênero humano estimular e manufaturar um governo ateu por princípio, seria traição sagrar essa coisa absurda e vil. A humanidade nos chamaria às contas diante de Deus. Ela nos acusaria de apagar a lâmpada, de termos sido cúmplices das trevas em que tinha sede a morte. Parece-me que escuta o tertuliano dirigindo-se ao cristão fabricante de ídolos. Como você pode adorar a um só Deus, se faz tanto os outros? Como pode adorar ao Deus verdadeiro, se faz tantos deuses mentiosos? Faço-os, mas não os adoro. A razão que proíbe adorá-los é a mesma que proíbe fabricá-los, em ambos os casos, trata-se de ofensa a Deus. Mas você os adora, pois por você outros os adoram. Você os adora e por eles sacrifica a vida da alma, por eles imorulgênio e oferece alibação do suor, por eles acende a chama do pensamento. Para eles, você é mais que um sacerdote, pois é por sua causa que eles têm sacerdotes, o seu trabalho é fazer divindades para eles. CAPÍTULO 15 – AS TRÊS TENTAÇÕES PARA A IGREJA CAPÍTULO 15 – É bem verdade que o liberalismo anuncia o contrário. A lâmpada, dizem eles, aumentará o seu brilho e então destruirá as trevas. A partir do momento em que formos católicos flexíveis, católicos modificados, enfim — católicos novos, rapidamente converteremos o mundo. Nisso os católicos liberais são insuperáveis. Essa ilusão lhes consola o espírito pelas fraquezas do coração. A expansão de sua eloquência revela bem as violências do apetite de Isaú e a força da sua paixão pelas doentilhas. Infelizmente, o quadro sedutor das conquistas que a religião há de fazer por meio da ajuda do espírito liberal está marcado por uma lembrança difícil de esquecer. No Evangelho segundo São Mateus, o tentador se aproxima de Jesus, que estava retirado no deserto e, ao perceber que a fome o atormentava, lhe disse. Diz-lhe que estas pedras se convertam em pães. Ele, porém, respondendo-lhe, disse — Está escrito. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o demônio transportou a cidade santa, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe — Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, confio aos seus anjos o cuidado de ti, e eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces com o teu pé na pedra. Jesus disse-lhe — Também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus? De novo o demônio o transportou a um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua magnificência. E lhe disse — Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus disse-lhe — Vai-te, Satanás, porque está escrito. O Senhor teu Deus adorarás, e a ele só servirás. Então o demônio deixou-o, e eis que os anjos se aproximaram, e o serviram . O liberalismo renova a cena, a Igreja é pobre e tem fome, torne-se a Igreja liberal e ela será rica, as pedras se mudarão em pães. Mas a fome que atormenta a Igreja como atormentava a Jesus é a caridade. A Igreja tem fome de alimentar as almas enfraquecidas. O pão que lhes queira distribuir e que os fortificará e a palavra que sai da boca de Deus, é a verdade. Diz o liberalismo, se vocês são de Deus, se têm a palavra de Deus, não há risco de sair do pináculo do templo, joguem-se lá embaixo, dirijam-se às massas que já não se dirigem a vocês, despojem-se do que lhes desagrada em vocês, digam-lhes palavras lisonjeiras e as reconquistarão, pois Deus está com vocês. Mas as palavras que as massas amam escutar não são as que saem da boca de Deus. E tentar ao Senhor é proibido, sempre. Enfim, o liberalismo pronuncia sua última palavra, eu tenho o mundo, que lhes darei. Mas sempre sob a mesma condição, se cadensador haveris-me. Desçam, caiam, prosternem-se na igualdade das gentes sem Deus, sigam as pessoas de bem que lhes apontarei como modelo de conduta, com a condição de elas jurarem nunca atravessar o umbral de um local de oração, então vocês verão como o mundo os honrará e os curará, e como Jerusalém há de renascer mais bela. O rei do nada, dizia São Gregório VII, promete-nos encher nossas mãos. Assim os príncipes da terra, que ignoram até quando estarão vivos, ousam falar ao vigário de Jesus Cristo. Dizem-lhe que eles, nós vos daremos o poder, a honra e os bens se reconhecerdes nossa supremacia, se nos fizerdes vosso Deus, se caindo nossos pés nos adorardes". Quantas vezes não experimentaram essa sedução! Frederico da Alemanha prometeu, aos papas que ele perseguia, a vasta propagação da fé, Cavor achou que enganar a Pio IX com essa miragem, o parlamento de Florença, multiplicando insultos e rapinas, sustentava o mesmo discurso, mistura de tolice e estupidez. Não há quem várias condições, sair do campo de Israel, abandonar o rochedo estéreo de Roma, fechar os ouvidos aos éditos dessa arca santa que nunca profere novos oráculos, enfim, adorar o mentiroso e crer apenas nele. CAPÍTULO 16 – A TERRA A SERVIÇO DO CÉU CAPÍTULO 16 – Que horrível! E tão simplória quanto horrível, propõem ao povo do Cristo escolher e aceitar, como chefes civis, ignorantes que não sabem que Jesus Cristo é Deus, ou velhacos que o sabem, mas se dedicam a governar como se o ignorassem. Prometem bênçãos divinas aos homens e às sociedades capazes de tal loucura e tal baixeza. Essa não é a mensagem do Espírito Santo. Quando os filhos de Israel se consagraram a Belfegor, disse Deus a Moisés, Toma todos os princípios do povo, e pendura-os em forças em face do sol, para que meu furor se afaste de Israel . Eis uma nota a acrescentar no dossiê da liberdade de cultos. Em outro lugar se diz que, a justiça exalta as nações, mas o pecado torna miseráveis os povos . Que faz o liberalismo deste oráculo? Declara o revogado ou considera essa justiça como a arte impraticável de manter a balança equilibrada entre Jesus, Lutero, Maomé e João Smith, entre Deus e Belial. Jesus não deseja tal equilíbrio, quem não está Comigo, está contra Mim . Sabei, Imperador, escrevia São Gregório Magno, Sabei que vosso poder vos é concedido do alto, a fim de que a virtude seja ajudada, os caminhos do Céu alargados, e o Império da Terra sirva ao Império do Céu. Esta é a tradução de Bossuet. Mas trata-se apenas de velhos aforismos, de velhas idéias divinas. O mais importante é que o mundo mudou e, afinal, é preciso seguir a corrente. CAPÍTULO 17 – SEGUNDA OBJECÃO, DEVEMOS SEGUIR A CORRENTE SEGUIR A CORRENTE É O RESUMO DAS INVENÇÕES FAMIGERADAS E DO GRANDE ORGULHO DO LIBERALISMO CATÓLICO. Mas de que serve seguir a corrente? Nascemos, somos batizados e consagrados para ir contra a corrente. A corrente de ignorância e de deslealdade da criatura, de mentira e de pecado, de lodo que leva à perdição, devemos ir contra ela para represá-la. Eis o nosso único dever. Nossa história é a narrativa do triunfo de Deus, com as armas da verdade, isenta de qualquer política humana, ante os príncipes e o mundo. Os pagãos eram liberais. Eles quiseram, e muito, tanto, um arranjo com a Igreja. Só pediam que salviltasse um pouco o Cristo e o fizessem de ser a posição de divindade particular. Assim seria livre o culto, Jesus teria templos, como Efeu e Esculápio, os mesmos pagãos, que reconheciam a superioridade de sua filosofia, a igreja, o adorariam. Enquanto negociavam essa acomodação, e para ajudar a transação, o poder público, os letrados, os judeus, os astrólogos e os apóstatas perseguiam os cristãos. Chegava-se ao ponto de, nas províncias, a perseguição levar de arrasto uma igreja inteira. Lá estava o bispo, o clero, os fiéis, as crianças, os neófitos diante do proconso. Frequentemente o proconso os exortava a que lhe dessem condições para perdoá-los, bastava fazer um sinal. Esses cristãos não deliberavam nem diziam entre si — que acontecerá com a Igreja e quem servirá a Deus se nós morrermos. Eles confessavam ao Deus único e morriam. Foi desse modo que fizeram cair o ferro das mãos do carrasco, que tiraram a espada das mãos do Imperador, que arrancaram o gênero humano do abismo. Mas o que eles afirmaram quando perseguidos, não negaram quando vencedores, eles confirmaram e estabeleceram a realeza do Cristo, a cruz do lábaro dominou a coroa imperial. O caído, o grande artesão de heresia se chama Satã, adversarius, o adversário do justo, do verdadeiro, do bem, ele propõe o que não se pode aceitar. Como outrora ele propunha a absorção — com o mesmo objetivo, por meios análogos, pelos mesmos órgãos inimigos e enganadores, quer seduzindo, quer ameaçando — agora propõe a separação. Aos primeiros cristãos dizia — abdiquem da liberdade e façam parte do império. Atualmente ele nos diz — saiam do império e ingressem na liberdade. Outrora — unam-se, atualmente — separem-se. Outrora, a união que havia utaria a Igreja, atualmente, a separação que havia utaria a sociedade. Nem aquela união nos convinha, pois seria absorção, nem a separação nos convirá, pois seria repúdio. A Igreja não repudia a sociedade humana nem quer ser repudiada por ela. A Igreja não rebaixará a sua dignidade nem abdicará de seus direitos, quer dizer, basicamente, de sua liberdade real. Interessa ao adversário, não à Igreja e à sociedade cristã, removerá a cruz da coroa e a coroa da cruz. CAPÍTULO 18 – A FORÇA E O DIREITO PELA VERDADE Os cristãos tomaram as armas e os templos da sociedade pagã para transformá-los, e não para destruí-los. Do templo expulsaram o ídolo, a força e impuseram o direito. Não lhes ocorreu nem de longe o pensamento louco de extinguir a força. A força se deixa mover, disciplinar, santificar, quem se há de vangloriar de extinguí-la. E por que o extinguí-la? Ela é algo de muito bom, é um dom de Deus, um atributo de Deus. Eu sou o Deus fortíssimo do teu pai . Como o direito em si é uma força, a força em si pode ser um direito. O gênero humano e a Igreja reconhecem um direito de guerra. Do ferro que tirava da força dos bárbaros, o cristianismo forjou coraças para os fracos — espadas nobres com que armou o direito. A força nas mãos da Igreja é a força do direito, e não queremos que o direito fique sem força. Eis o estado regular, a força no ligar e no ofício que são seus. No mundo atual, a força não está sempre em seu ligar, ou seja, à disposição da Igreja, já que, longe de servir ao direito abusa dele. Nem por isso devemos concordar com os iluminados que decretam, uns, o aniquilamento da força, outros, que o direito supremo nunca mais terá a força na mão, porque temem limitar a liberdade que quer destruir a verdade. Seria preciso, ao contrário, dar com alegria todo o nosso sangue para recolocar a força em seu legítimo lugar, para associá-la unicamente ao serviço do direito. A força deve proteger, fortalecer e vingar o maior, o mais ilustre, o mais necessário direito do homem, o de conhecer e servir a Deus. Ela deve dar à Igreja condições para distribuir esse direito a todos os homens da terra. Não abandonemos essa verdade que, o catolicismo liberal jogue a fuga na corrente, junto com tantos outros. CAPÍTULO XIX – A INDIGNA SUGESTÃO A sugestão de seguir a corrente é indigna, revolta simples honra humana. É um sinal destes tempos, que ela consiga tentar homens assinalados com o santo crisma. Imaginemos que, deposto do trono, um rei — a única e última esperança da pátria derrotada — declara de súbito que acha justa a deposição e que só aspira a gozar dos bens particulares, segundo o direito comum, sob a proteção dos depredadores do seu povo, veja um imenso aviltamento dessa infeliz. Todavia, tal objeção não seria nada se comparada ao que nos é proposto. Esse rei imaginário cometeria uma ignomínia gratuita. Não iam querer acreditar nele. Aqueles mesmos a quem ele ofereceria seus direitos e sua honra lhe diriam, como assim? Você é o rei. — Nós faríamos pior, e por isso acreditariam ainda menos. Acrescento que teria muita razão em não acreditar em nós. Como outrora entre os juramentados da constituição civil do clero, assim entre nós haveria os arrependidos e os retratados. Ora, os católicos que permanecessem ou simplesmente voltassem a ser católicos causariam uma dúvida quanto à sinceridade dos que quisessem se conservar liberais. Qual partido tomariam estes, o dos ortodoxos que os anatematizam, ou o dos incrédulos que lhes exigiriam garantias? Eis aí uma casualidade inevitável com que deveriam se preocupar. Se os católicos liberais retornam ao grupo fiel e se submetem aos ensinamentos da Igreja que afirma seus direitos neste mundo, então nada fizeram, mas se dão as garantias que o campo adversário exige, separam-se, aprovam que a liberdade impõe o silêncio aos dissidentes, aposentados, e tem o conselho de que os santos corretos, não erram maiores nestes, os setores corretos, caros corretos, não são capítulos, mas não estão as garantias de falar doante de ideias corretas. Capítulo 20 O Pequeno Número Mas eu levanto uma hipótese. Vamos admitir que todos seguimos a corrente. Eu digo todos, exceto o Papa, pois hipótese não pode chegar até aí. Qual seria o resultado? Haveria uma força a menos na terra. Que força seria essa? Ah, de certo não seria a força bruta, nem a força dos bárbaros. Essa força a menos sobre a terra seria aquela com a qual Deus quis, até aqui, vencer o mundo, vencido, e o mundo continua vencido. Deus triunfa com poucos fiéis, a esses poucos, pusiliis grex, se diz como no começo. Não tenhas medo. Esses poucos são chamados de o sal da terra. Se o sal perder sua força, com que, a terra, será salgada? Oh sabedoria profética da palavra divina! O grão de areia é a sentinela de Deus à borda do oceano. Ele diz as águas, norium pius. O grão de sal é o vigor das montanhas e a fecundidade das vastas pradarias. Nós nos dirigimos ao crucificado de Jerusalém, ao crucificado de Roma, à sua verdade abandonada e traída. Dizemos-lhe, acredito em ti, adoro-te e quero ser calcado aos pés e tornar-me desprezado como a ri, quero morrer contigo. Digamos isto, e o mundo será vencido. Não há outra forma de vencê-lo, nem de tirar-lhe as armas para transfigurá-las e santificá-las, servindo-nos delas para extinguir toda a voz blasfêma e aplainar todo obstáculo que haja entre os pequenos deste mundo e a eterna verdade. É preciso que todo homem saiba e pronuncie essa palavra, esse credo que sozinho pode livrar o mundo, esse adveniate que roga a paz eternamente. CAPÍTULO, VIGÉSIMO PRIMEIRO. A VERDADE VOS FARA LIVRES. São João, 8,32. A primeira vez que uma boca mortal pronunciou a palavra da grande liberdade, o primeiro ato da grande liberdade que se cumpriu perante o gênero humano, aconteceu quando dois pobres judeus, os apóstolos Pedro e João, proclamaram o dever de obedecer antes a Deus que aos homens e continuaram a espalhar o ensino que o erro e a perseguição, sob as máscaras da justiça e da prudência, queriam suprimir . Quem segue esse exemplo está livre — livre dos falsos juízes, livre dos falsos sábios. Entra na cidadela inexpugnável, liberta-se dos terrores escuros, liberta os pensamentos do poder do império da morte e protege contra a escravidão todos aqueles que consegue persuadir. Mas devem-se observar duas coisas. Em primeiro lugar, o ato de liberdade dos apóstolos ante os poderes da terra é, ao mesmo tempo um grande tributo de submissão a Deus, eles só se mostram fortes contra o mundo porque obedecem a Deus. Em um discurso proferido no Congresso de Malines, discurso eloquente, muito célebre entre os católicos liberais, associaram a liberdade de consciência a esse primeiro e célebre num possumus, diziam que tal liberdade foi criada e promulgada naquela ocasião. Bem ao contrário, segundo a observação justa de um publicista inglês, as relações do cristianismo com a sociedade civil, de Eduardo Lucas, discurso proferido na Academia Católica de Londres e publicado pelo Monsenhor Manring. Foi por esse num possumus que a consciência humana conheceu e aceitou o freio da lei imutável. São Pedro não evocava o princípio de uma liberdade liberal antes proclamava o dever — imperecível, irrevogável e imposto por Deus — que o obrigava a pregar a revelação. Ele não anunciava ao mundo a emancipação liberal da consciência, antes carregava a consciência do peso glorioso de dar testemunho da verdade, emancipava dos homens, e não de Deus. Ele poderia pedir aos pagãos, da parte de Deus, a liberdade para os cristãos, mas de certo não dava nem sonharia dar aos cristãos a licença de elevar o erro ao patamar da verdade, de modo que, algum dia, ambos se tratassem de igual para igual, e que a verdade considerasse o erro como soberano de direito divino, em um lugar, para que ela mesma fosse soberana ou tolerada noutro lugar. Que respostas saberia dar aos inumeráveis sofismas cheios de erro à verdade assim humilhada e diminuída? Em segundo lugar, só a Igreja tem a missão de ensinar essa verdade de libertação, a verdade única, através de uma persuasão que só atinge as almas cheias de Jesus Cristo. Onde não se conhece a Jesus Cristo, o homem obedece ao homem e lhe obedece absolutamente, onde se extingue o conhecimento de Jesus Cristo, rebaixa-se à verdade, eclipsa-se à liberdade, a antiga tirania retorna e reocupa as suas fronteiras ancestrais. Quando a Igreja não puder ensinar Jesus Cristo integralmente, quando os povos deixarem de compreender que é preciso obedecer a Deus mais que aos homens, quando já não houver voz e vozes que se levantem para confessar a verdade sem disfarces ou restrições — então a liberdade terá deixado a terra. Então a história humana estará perto do fim. Não obstante, enquanto houver um só homem com a fé perfeita, haverá alguém livre do jugo universal, alguém que terá o destino seu e o do mundo nas próprias mãos, o mundo passará a existir apenas para a santificação desse último homem. Se este também apostasiasse, se dissesse a Anticristo, não que ele tem razão em perseguir a Deus, mas que apenas não está obrigado a usar sua força para que Deus reine, essa afirmação, t, e o apóstata pronunciou, seria a sentença dele e a do mundo. Se a terra parasse de confessar e adorar devidamente a verdade divina, Deus apagaria seu sol. Privada do contrapeso da obediência e da oração, a blasfêmia já não subiria mais ao Céu, mas logo pereceria. Por si mesmo cairia na garganta do abismo. CAPÍTULO 22 – O ÚLTIMO PADRE DIANTE DO ANTICRISTO Mas a derradeira palavra da Igreja militante não será uma palavra de apostasia. Imagine o último cristão ante o Supremo Anticristo, no fim daqueles dias terríveis, quando a insolência do homem se regozijará estupidamente ao ver as estrelas caírem do céu. Arrasta-lo-ão acorrentado em meio às vaias da escória de Caim e Judas, que ainda a chamarão de a espécie humana. E de fato será ela, a espécie humana no apogeu da ciência, decaída ao último grau da objeção. Os anjos saúdam o astro que ainda não caiu, o Anticristo contempla o único vivente que recusa adorar a mentira e afirmar que o mal é o bem. Ele ainda tem esperanças de seduzi-lo, pergunta ao cristão como deseja ser tratado. Que resposta poremos na boca do cristão? Que poderia ele responder, senão que o tratem como rei? Ele é o último fiel, é o último padre. Ele é o rei. Possui toda a herança de Abraão, toda a herança do Cristo. Em suas mãos acorrentadas, segura as chaves que abrem as portas para a vida eterna, ele pode batizar, perdoar, dar à Eucaristia, o outro só pode dar à morte. Ele é rei. Desafio o Anticristo, com todo o seu poder, a não tratá-lo como rei, pois, afinal, a solitária é também seu império, o cada falso é seu trono. Os católicos devem dar a mesma resposta a quem lhes fizer a mesma pergunta. O liberalismo moderno quer que os filhos da Igreja consagrem o Anticristo, que ele fale como o rei Sarraceno falava Luiz de França — se você quiser viver, faça-me cavaleiro. Respondeu-lhe o santo cativo — faça-se cristão. Capítulo 23 – Terceira objeção, a terceira saída Neste mundo moderno, dois poderes vivem e lutam entre si, a revelação e a revolução. Esses dois poderes se negam reciprocamente. Eis aí a essência das coisas. A luta deu origem a três partidos. Primeiro — o partido da revelação ao cristianismo. O partido católico é a sua cabeça, tão ativa elevada que parece que não tem corpo. Todavia, esse corpo, na maioria das vezes quase invisível, existe e de fato é o mais poderoso que há sobre a terra, pois, independente do número de adeptos, é o único que possui verdadeiramente essa força incomparável e sobre-humana chamada de fé. Segundo — o partido revolucionário, cuja vertente dita liberal é sua máscara indecisa, sua palavra mutável e hipócrita. Terceiro — o terceiro partido, que pretende encerrar os dois outros e se acha forte o suficiente para conciliá-los. O terceiro partido se chama o ecletismo, mas na verdade ele é a confusão, ou seja, a impotência. Pelo fato mesmo do terceiro partido adotar a revolução ele renega o cristianismo, que é o contrário absoluto e a negação formal dela. Pelo fato do partido católico ser a afirmação da verdade cristã, ele nega a revolução, que é a mentira anticristã, nega o liberalismo e o ecletismo, que em muitos é apenas a hipocrisia dessa mentira, e em certas pessoas o resultado de seus encantos. Nega-os o partido católico. Negamo-lo como nossos pais negaram a idolatria, a heresia e o cisma, nós, os negadores, deveríamos morrer, e bem sabemos que, se morrermos em combate, não seremos vencidos. Sobre o estandarte do terceiro partido, em meio à confusão e à impotência, o liberalismo católico expõe suas combinações conciliatórias e fictícias, sempre mal recebidas, a miúde afastadas com zombaria. Os cristãos, que têm uma concepção dogmática e uma prática histórica da liberdade, não querem seu sistema complicado e — sob vários aspectos — suspeito, os revolucionários, os liberais e os ecléticos, que pretendem um cristianismo próprio, remetem-no de volta à sua Igreja, de cujo jugo ainda não se livrou. Eles recordam ao liberalismo católico que a sua Igreja não o aprova, que ela o alerta a tomar cuidado. Eles lhe mostram que essa Igreja não é a deles, visto que na sua Igreja os cristãos só podem entrar pela porta da apostasia. CAPÍTULO 24 — PRIVILEGIOS OU PRINCÍPIOS É triste ver os esforços que homens de grande mérito e que prestaram grande serviço, fazem para aceitar católicos cujas doutrinas condenam como tentatórias aos direitos e dignidade da Igreja, enquanto os adversários e os inimigos da Igreja os rejeitam como homens impregnados demais do espírito cristão. Todas as fórmulas daqueles homens, inspiradas no espírito de compromisso que confunde os limites, têm o mesmo destino infeliz. Se falarem da independência da Igreja, basta só esta palavra para que os revolucionários os intimem a eliminá-la. Ao mesmo tempo, por outro lado, como falam também da independência do Estado, observam os cristãos que sob o manto dessa palavra pela força das circunstâncias, os revolucionários subordinam a sociedade cristã ao poder civil e vinculam a existência material do cristianismo à boa vontade de seus inimigos, os quais em todos os casos se mostram indiferentes, ou melhor, hostis, ou, melhor ainda, furiosos. Trata-se de conciliar o inconciliável, de obter para a Igreja um favor que lhe não querem dar, de submeter a Igreja a condições que ela não saberia suportar. Não há eloquência que, de tão rica, dissimule por muito tempo a essência dessa miséria inveterada, não há palavras, em nenhuma língua, de tal elasticidade que possam fazer concordar e emparelhar tamanhas contradições. Livre cooperação, independência recíproca entre os dois poderes, etc. Que significam esses sons? Que lição se tira da livre cooperação da alma e do corpo, da independência recíproca da matéria e do espírito. Há expressões ainda mais infelizes, porque têm um alcance mais claro. Eles convidam a Igreja a renunciar ao privilégio. Eis aí a palavra que fere o senso católico. Com efeito, a Igreja tem uma Constituição Divina, ela vive de seu próprio direito, e não de privilégio. Quem lhe poderia dar um privilégio que não lhe pertencesse por natureza? O Estado. como se sentia a Igreja é de estar em sua Igreja, ou seja, não de privilégio do corpo, Mas a sociedade civil é superior à sociedade religiosa. Pode a sociedade civil com legitimidade retomar o que com benevolência concedeu? De acordo com o bom senso cristão, a história condena o ponto de vista falso que usa dessa linguagem. O Estado não fez a Igreja, ao contrário, a Igreja que fez o Estado e a Sociedade, nem Estado nem Sociedade concederam à Igreja privilégios, antes reconheceram nela um modo de ser anterior à sua própria existência, um direito que de modo nenhum deriva deles e que somente poderiam modificar por meio de um abuso, contra o qual o interesse público a obriga a protestar. Não podemos concordar com a ignorância em que a ingratidão revolucionária procura nos encerrar. Sabemos que, malgrado o poderio pagão, a Igreja cresceu e mudou o equilíbrio do mundo, que ela é, em uma palavra, a mãe e a instituidora dos Estados cristãos, e que a superioridade de sua civilização se deve aos seus princípios, e deles sempre há de depender. Também sabemos que a Igreja foi impedida de terminar e defender essa grande obra, e que só poderá conservá-la por meio da constituição própria que Deus lhe deu para agir no mundo na dupla qualidade de mãe e rainha, ao mesmo tempo mestra do gênero humano mediante o amor, a luz e a autoridade. Querem eles que nós atribuamos, hoje, aos influxos já tão limitados dessa supremacia maternal e da realeza, o caráter desvirtuado de privilégio, de concessão humana a qual seria preciso abdicar. A Igreja tem menos o direito de abdicar dos seus privilégios que a sociedade tem de suspendê-los, pois não é lícito a esta desgarrar-se da fonte da qual demana e da finalidade que deve concretizar. Perante o estado incrédulo ou herético, ela saberá padecer a privação temporal do exercício da prerrogativa divina, o que ela não pode fazer abandonar tais prerrogativas, nem rejeitar como mal ou superfluo o que lhe for não apenas conferido, mas imposto por Deus para o bem do mundo. Quando a Igreja concede uma concordata, concede-a como instância superior, e não como inferior, ela é a autoridade concedente, não recebe os privilégios, mas os concede. E ela os concede a contragosto, pois ainda que evite um mal maior, a experiência já demonstrou que tais concessões não são propícias ao bem geral, nada que enfraqueça o sentimento cristão pode tornar-se vantajoso. O argumento que o liberalismo acredita originar-se das concessões contra os princípios é indigno do pensamento cristão. Em primeiro lugar, a Igreja não abre mão dos princípios, não assina tratados em que eles não sejam preservados. Em segundo lugar, a Igreja — que se expõe aos golpes assestados pela força, e cuja única arma natural é a paciência — a Igreja, segundo a observação profunda de Josep de Maestri, aceita, diante da soberania que se obstina, tudo aquilo que só gera inconvenientes para ela . Um dos maiores expoentes do pensamento católico contrarrevolucionário na França no início do século XIX. Suas obras mais conhecidas são, Les soires de Saint-Petersourg, Consideration de la França e do Pape. CAPÍTULO 25. NÃO HÁ LIBERDADE SEM A IGREJA CATÓLICA Os doutores do liberalismo católico se ufanam ao explicar a divisa famosa, a Igreja livre no estado livre, interpretando-a como a liberdade da Igreja fundada nas liberdades públicas. Os antigos não a interpretavam assim, observa o publicista inglês já citado. Ele reproduz as palavras do Cardeal e Zermann durante as conferências sobre as Concordatas, nossos pais estavam tão distantes de têmeras liberdades da Igreja que lhes parecia que, desenvolvendo-as, desenvolveriam o progresso das liberdades civis. É difícil encontrar uma Constituição que não baseie seu sistema de emancipações na liberdade e no exercício ilimitado dos poderes da Igreja. Foi preciso, acrescenta o senhor Lucas, destruir a antiga ordem de coisas e buscar nas liberdades políticas — e não nas liberdades públicas fundadas na organização cristã — as bases para a liberdade religiosa. Essa proposta iria assentar o imutável sobre o mutável. Tomemos cuidado com as conclusões que se tirariam de uma linguagem equívoca, é perigoso habituar toda uma geração a introduzir ambiguidades em questões de importância vital, além disso, quando louvamos a retidão com que os inimigos aplicam seus princípios insustentáveis, a juventude fica mal preparada para combater e suportar as perseguições futuras. Ainda é ambigdade considerar que a Igreja goza de liberdade apenas no contexto de uma liberdade geral. Que querem dizer com isso, senão que a liberdade da Igreja depende de causas extrínsecas? Todavia, a sociedade cristã — que existe por vontade divina, e cujo chefe é Jesus Cristo, que lhe garantiu a duração sempeterna — é necessariamente livre por natureza e essência. Essa liberdade se comunica à sociedade e nela age como levedo na massa e a alma no corpo. Não é possível compreender como uma sociedade poderia ser subjugada onde a Igreja é realmente livre, já a sociedade liberta em aparência se ela aceita que a Igreja seja manietada, vê-se a ela mesma manietada por ligaduras muito mais estreitas, e de fato não será uma sociedade livre mas libertina. A polícia é muito compassiva com coisas que a liberdade não permite, ou melhor, não se permite, mas a licença dada pela polícia não é a liberdade, e nunca o será. Em uma sociedade que restringe a liberdade da Igreja, talvez o indivíduo consiga fazer o que bem entenda com o próprio corpo, e de certo não há de ser nada de bom, a alma já não lhe pertence, e em um futuro próximo não lhe há de pertencer nem mesmo o corpo. Se a liberdade da Igreja só é possível no seio de uma liberdade geral, a Igreja só será livre sob a condição de aceitar que a liberdade de inagá-la e de destruí-la-se volte contra si mediante todas as ofensas e todos os meios legais que tal ordem de coisas há de entregar nas mãos de seus inimigos. E como deve renunciar também aos privilégios? Sem o que não existiria liberdade geral, no fim das contas ela fica impotente para impor aos homens o freio interior pelo qual eles se tornam capazes e se sentem dignos da liberdade. Daí então, fatalmente, o freio político se manifestará, e em pouco tempo a Sociedade verá a chegada da hora funesta em que César, apoiado no consentimento da liberdade geral, se declara Pontífice e Deus, Divus Cesar, Imperator e Summus Pontifex. Assim, com a liberdade geral e a supressão do privilégio — seu corolário obrigatório — o cristianismo ficará em uma posição inferior àquela que atualmente ocupa. CAPÍTULO 26 — A DOUTRINA DO PAPA PIO IX São tais as afinidades de todo erro com todos os erros, e tal a inclinação ordinária dos erros particulares ao erro em geral que vemos o liberalismo católico — tão orgulhoso na atitude exterior — convergir, no mesmo passo, em direção ao cesarismo e à revolução. Em nome da liberdade de consciência, os homens se inclinam ao esmagamento universal da consciência humana. Forçoso é conciliar os princípios do cristianismo com os da Sociedade Moderna. A sociedade moderna o exige, forçoso é a passar para o outro campo, aceitar suas condições, rejeitar o que lhe desagrada, protestar contra o retorno das ideias indesejáveis. Mas, e os que acham que a Sociedade Moderna está errada e acreditam que esse personagem fantasmático — quiçá fantástico — dá mostras de pretensões iníquas? Esses, qualquer que seja sua dignidade e seu números, devem calar-se, suportar o jugo, privar o mundo de sua presença irritante. A sociedade liberal, a humanidade emancipada, não suporta padecer suas contradições. Emis ter apressar essa unidade às avessas que ela sonha, a unidade infernal que porá o rebanho sob o cajado solitário de César, para impedir a realização da unidade sob o divino pastor. Evidentemente, a exemplo de outros doutores revolucionários, os doutores do liberalismo católico deixaram-se convencer de que se pode e se deve instituir um só modo de vida em todos os Estados europeus. Quanto às diferenças de raça, de caracteres, de hábitos religiosos e políticos que seria preciso quebrar e pulverizar para obter tal assimilação elas não são levadas em conta, a sociedade moderna exige o sacrifício, a liberdade de consciência o consumará. Como não concordar com a sociedade moderna? Como não salvar a liberdade de perdição? No momento em que relia essas linhas, os jornais nos traziam as palavras de Pio IX. Salmo. Elas são, ao mesmo tempo, cheias de tristeza, de luz e de firmeza, e aplicam seu assunto deste trabalho. Paro de escrever e escuto com o respeito e o amor que devemos todos ao Pai dos cristãos. O Santo Padre há pouco disse que deplore e condena as usurpações, a imoralidade crescente, o ódio contra a religião e a Igreja. Acrescenta a ele esta advertência solene. Mas, enquanto deploro e condeno, não esqueço as palavras daquele que represento na terra e que, no jardim da agonia e na cruz das dores, elevava aos céus olhos moribundos e dizia . Também eu, perante os inimigos que atacam a Santa Sé e a doutrina católica, repito . Há duas classes de homens que se opõem à Igreja. A primeira compreende os católicos que a respeitam e amam, mas criticam o que dela emana. Como disse um preclaro católico, desejariam eles reformar todos os cânones, desde o concílio de Nicéia até o concílio de Trento. Desde o decreto do papa Gelásio acerca dos livros sagrados até a bula que definiu o dogma da Imaculada Conceição, entenderam que tudo se deveria reescrever e corrigir. Eles são católicos, declaram-se amigos, mas esquecem que devem respeito à autoridade da Igreja, se não tomarem cuidado, se prontamente não voltarem atrás, têm os sérios motivos para temer que eles deslizem por essa ladeira e se precipitem no abismo onde já está caída a segunda classe dos nossos adversários. Essa classe é a mais declarada e a mais perigosa. Compõe-se de filósofos, de todos aqueles que pretendem alcançar a verdade e a justiça pelo recurso único à razão. Mas com eles acontece o que disse há dezoito séculos o Apóstolo das Nações, São Paulo, sem perdiscentes et nuncum ad cognitum in veritatis pervinientes, eles buscam e buscam, e não obstante a verdade pareça fugir diante deles, sempre esperam encontrar e nos anuncia uma nova era em que o espírito humano dissipará por si mesmo todas as trevas. Rezai por esses homens desgarrados, vós que não compartilhais de seus erros. Sois os verdadeiros discípulos daquele que disse, Ego sum via, veritas et vitae. Vós sabeis também que nem todos são chamados a interpretar a palavra divina, que não pertence aos filósofos explicar sua doutrina, mas apenas aos seus ministros, aos que ele encarregou da missão de ensinar dizendo-lhes, Que vos audite e me audita quem vos ouve, ouve a minha palavra. Resposta do Santo Padre dirigida aos fiéis e de diversas nações reunidos em Roma a 17 de março de 1866. CAPÍTULO 27 – ANTICATOLICISMO SEM RAÍZES Seria inútil alongar estas observações sem nos deter para analisar a vaga monstruosa que se chama Sociedade Moderna. Sem procurar saber se realmente ela exige tudo o que pede em seu nome e se sua força material — bem diferente, nesse caso, da força intelectual — é tão apreciável e preponderante como dizem. Bons argumentos, razões de fato, não faltam para contestar a profundidade dessa torrente. Aliás tão ruidosa e violenta. Nós ouvimos ao longe e sabemos que ela ameaça arrastar a Igreja e qualquer um que queira defender a integridade dela. Eu, todavia, chego a quase acreditar que a Sociedade Moderna, na França e em outros países, ainda contém muito da pura e perfeita seiva católica, e que a Europa, debaixo de uma certa camada que é quase toda de espuma, não está disposta a abandonar o cristianismo. Não é possível admitir que os grupos políticos, literários e artísticos dos locais que decretaram a derrocada do Cristo e de sua lei, tenham mais raízes fincadas ao solo trânses e representem melhor a essência nacional do que o clério numeroso e glorioso que, com obras incontáveis de zelo generoso e inesgotável, cobre o país de benfeitorias e monumentos. Talvez objetem o sucesso escandaloso de um livro ímpio ou de um jornal anticristão, sem dúvida, é um sucesso deplorável, mas só é assim porque não há réplica. Durante os anos de 1864 e 1865, o número de igrejas construídas superou o número das edições das blasfêmias do senhor Renan, as igrejas retezam suas flechas coroadas com a cruz, a obra do blasfemador cai para sempre aos pés indiferentes dos fiéis. E quem no mundo duvida de qual seria a repercussão política da supressão, por exemplo, do Lisiecle cotidiano fundado em 1836, órgão da esquerda militante, combatido pela monarquia, pelo império e pela igreja, ou do encarceramento, devido a um ato religioso, do bispo da diocese onde li esse é que lhe conta com mais leitores. No início do século, Giuseppe de Maistre escrevia, no governo natural e nas ideias nacionais do povo francês, a um não sei que é de elemento teológico e religioso sempre presente. Não quero insistir nesse ponto, que em nada influencia no dever dos católicos. Imaginemos a pior das situações, concedamos que a torrente religiosa possui a força de que se gloria, e que tal força tem o poder de nos arrastar. Pois bem, arraste-nos então a torrente do século. Será ainda pouca coisa, desde que não arraste a verdade. Seremos arrastados, mas deixaremos a verdade atrás de nós, como a deixaram aqueles que foram arrastados antes de nós. Apesar da torrente, conservamos e abraçamos essa verdade sempre nova, nós viemos parar nesta terra que dizem árida, conhecêmo-la em sua juventude e fecundidade. Que tão somente nossas obras espalhem e o sal fecundante amontoem o grão de areia quebrando ao mar, assim como nossos pais nos conservaram este abrigo, assim nós o conservaremos para as gerações vindouras. O mundo tem ainda um futuro ou não terá nada. Mirando o final dos tempos, devemos construir para a eternidade. Como muitos séculos ainda estão por vir, se construirmos para a eternidade construiremos para o tempo. Ante a espada e o desprezo, sejamos as testemunhas firmes da verdade de Deus, nosso testemunho subsistirá. Existe uma espécie de planta que invariavelmente cresce sob os cuidados do Pai Celeste, lá onde se deposita a semente, enraiza-se a árvore, lá onde deixa os ossos o mártir, brota uma igreja. Assim se erguem os obstáculos que dividem e detêm as torrentes. Nestes tempos de esterilidade, ainda vivemos no trigo amassado nas catacumbas há quinze séculos. CAPÍTULO 28 – A VERDADE SE IMPÕI AO ERRO A esfinge revolucionária, sobre o epíteto de espírito moderno, propõe muitos enigmas, dos quais os católicos liberais se ocupam mais do que convém à dignidade dos filhos do Cristo. Ademais, nenhum deles os decifra de modo a contentar a esfinge, a eles mesmos, a qualquer pessoa, e é possível observar que o monstro devora de preferência àqueles que se orgulham de havê-los desvendado melhor. Quão pouca a grandeza e quão pouca fé sobraram nesses homens. Arrogantes, eles vêm em nome da esfinge e em seu próprio nome perguntar como o catolicismo intolerante saberia se adaptar às conquistas do espírito dissidente, os direitos do homem, a liberdade de culto, as constituições políticas assim estabelecidas, etc. Nada misterioso. Em primeiro lugar, o espírito dissidente, em todos os níveis, vê nessas conquistas uma superioridade que não pertence a elas e que nós não reconhecemos. O erro não é o mestre nem o condiscípulo da verdade, não tem legitimidade para impor-se do erro e contra ela, por conseguinte, os discípulos do erro, — os infiéis, os incrédulos, os ateus, os renegados, — não são mestres nem com discípulos dos discípulos de Jesus Cristo, Deus único. Do ponto de vista do direito perpétuo, não se comparam as obrigações da coorte que se reúne à roda do erro com as da Sociedade Perfeita que forma a Igreja do Cristo. Sabemos o que foi dito, e de, ensinai. Aproveito para, de passagem, notar que essa palavra é idêntica ao solene crescite, crescei, que foi pronunciado no começo das coisas, e não obstante as astúcias e triunfos da morte, ambas as palavras estão vivas. O erro não tem, por direito divino, lições a ensinar, nem possui o direito divino de crescer e multiplicar, a verdade pode tolerar o erro, o erro deve liberdade à verdade. Em segundo lugar, tendo os partidários do erro assumido o controle entronizado no mundo daqueles pretensos princípios que são a negação do verdadeiro, e, por conseguinte, a destruição da ordem, nós os deixaremos com esses falsos princípios até que tenham o enjoo deles ou morram, nós guardaremos as verdades de que vivemos. Em terceiro lugar, quando chegar o tempo, quando a provação terminar e o edifício social precisar ser reconstruído segundo as regras eternas, seja amanhã, seja daqui a séculos, os católicos organizarão as coisas como se fossem para eles. Sem se preocuparem com quem queira permanecer na morte, promulgarão as leis da vida. E levarão Jesus Cristo ao seu devido lugar, e ele não será mais insultado. Educarão as crianças no conhecimento de Deus e não honrarão os pais. Preservarão a indissolubilidade do casamento e, ainda que os dissidentes tenham maus casamentos, seus filhos os terão bons. Imporão a observância religiosa dos domingos para o bem da sociedade como um todo, deixando que os livre-pensadores e os judeus celebrem por sua conta as segundas-feiras ou os sábados. Aqueles a quem essa lei atrapalhar, ficarão atrapalhados. Já não se poderá recusar o respeito ao Criador e ao repouso da criatura para contentar um punhado de maníacos, cuja agitação faz de modo tontulo e insolente, todo um povo cair no pecado. Além disso, seus lares serão, como também os nossos, mais sólidos, e seus campos mais fecundos. Em suma, a sociedade católica será católica, e os dissidentes que ela há de tolerar conhecerão sua caridade, mas não quebrarão sua unidade. Eis o que se pode, da parte dos católicos, responder à Esfinge. E essas palavras hão de matá-la. A Esfinge não é invulnerável, temos todas as armas necessárias para combatê-la. O arcanjo derrotou o rebelde não com armas materiais, mas com estas palavras, que exulte de Deus. E Sátã caiu atingido em cheio por um raio de luz. Capítulo 29 — Quarta objeção, É bom estar em paz com todos? Resumindo, o partido católico-liberal aceita a ruptura entre a sociedade civil e a sociedade de Jesus Cristo. A ruptura lhe parece boa e ele a quer definitiva. Acredita que com isso a Igreja conquistará a paz e mais tarde chegará mesmo ao triunfo. Todavia as perspectivas de triunfo são todas dos católicos intolerantes. Por isso só falam delas em voz baixa. Limitemo-nos à paz. Por certo, já que não pode ser suspeita de obedecer a Roma, a Igreja liberal, a Igreja que é toda de seu tempo, tem de parar de irritar ou amedrontar os espíritos generosos que finalmente resolveram cauterizar o câncer pontifical. Daí então, por que não ganhariam os católicos, agora semelhantes a todo o mundo, o benefício de serem desprezados? Eles serão desprezados e viverão em paz, poderão se dedicar tatoa a seus cultos quanto a seus outros negócios. Por isso, Lisiecle não bradará mais contra o clericalismo do pároco de São Suplício, como não brada contra as ovelhas liberais do pastor Coquerel. A esperança de ser nada, praticamente nada, para viver em paz com todo o mundo, pode parecer mais que modesta. Todavia ainda não é modesto o suficiente. Mesmo que os católicos liberais conseguissem suprimir todos os católicos — quer pela sedução, quer pela compressão — afirmo que nunca serão desprezados tão perfeitamente como eles desejam nos desprezar. Algumas reflexões vão convencê-los da solidez dessa predição e forçá-los a julgar por si mesmos à ilusão de que se deixaram envolver. Descarto simplesmente a concepção estranha e inaudita de criar vim governo ateu, ainda que na sociedade que tal governo conduzisse não houvesse ateus. Calo-me ante a dureza que quer tirar dos povos a equidade e a mansuetude e o respeito ao cétro cristão, de modo a que nunca mais possam ter reis santos. Não vou insistir sobre o desdém das escolas em relação aos ensinamentos históricos e religiosos que condenaram a indiferença entre o bem e o mal, os governos consideram essa distinção absolutamente quimérica. A ilusão dos católicos liberais vai mais além. Ela não só tem o poder de falsificar a história, a Bíblia e a religião, de pintar com falsas cores a natureza humana, mas também o de impossibilitar a apreciação do presente, bem como o conhecimento do passado e a perspectiva do futuro. Eles não conseguem mais ver o que se passa, não escuram mais o que se diz, não sabem mais o que eles mesmos fizeram, enfim, como a tudo mais, desconhecem o próprio coração. CAPÍTULO 30 A REVOLUÇÃO TAMBÉM DESPRESA OS LIBERAIS É evidente que os liberais não cristãos, todos eles revolucionários, não gostam dos católicos liberais tanto quanto não gostam dos outros católicos. Eles o dizem sem disfarces, sempre e de todos os modos, o siècle publica reiteradas declarações que não deixam margem a dúvidas e que de certo encontram eco. Chega de cristianismo, acabemos com esse problema. É o grito da revolução nos lugares onde ela é dominante. Aliás, onde na Europa ela não é dominante. Nenhum revolucionário protestou contra os rugidos de besta-fera de um Garibaldi . De 1807 a 1882, revolucionário italiano, Massou, empreendeu diversas campanhas contra a monarquia e contra a Igreja Católica. Exilado no Brasil, envolveu-se na Revolução Farroupilha, Rui e contra as teses mais friamente mortais do Sr. Kinet. Edgar Kinet, 1803 a 1875. Escritor e historiador francês, maçom, exprimindo idéias fortemente anti-católicas, exigindo que o catolicismo seja sufocado na lama, contra a impiedade inepta dos fanáticos que se associam para recusar os sacramentos. Por outro lado, até agora nenhum grupo, nenhum insigne revolucionário se converteu por causa dos programas, dos avanços, dos afagos e — é preciso dizer, ó céus — das fraquezas dos católicos liberais. Debalde renegaram os Irmãos, desprezaram as bulas, explicaram ou desdenharam as encíclicas, tais excessos lhes valeram elogios vazios, encorajamentos humilhantes, mas nada de adesão. Até agora não se encontrou pórtico de entrada para a capela liberal, mas parece que nela há um de saída da Santa Igreja. Continua a explosão de ódio no campo liberal não cristão, à vista do mundo, ela acende uma espécie de furor contra a Igreja e também contra a simples idéia de Deus. Esse furor se manifesta em uma emulação geral entre os chefes dos partidos que governam atualmente a Europa, para quebrar qualquer tipo de união entre o homem e Deus. Entre os sismáticos, os heréticos, os infiéis — por menor que seja seu contato com a civilização — em todo lugar despojam a Igreja. O Estado muçulmano tem a posse dos bens das mesquitas, como outrora o Estado cristão — e o cantinho das propriedades eclesiásticas. Deus não deve possuir nenhuma parcela daquilo que criou, não importa sob qual nome ou a que título, eis o mundo onde os católicos liberais pensam que vão encontrar defensores, guardiães probos e devotados à liberdade católica. CAPÍTULO 31 – O INÚTIO ACORDO COM O ERRO Não é o que lhes promete a própria experiência. Podemos falar dela, pois a fizemos juntos, em um mesmo esforço, em um mesmo sentimento. A experiência foi longa, aquela época nos parecia a nós tão favorável quanto nos parecem contrários os dias atuais. Não obstante o pequeno números, nossa união nos fortalecia. A Constituição reinante obrigava que contassem conosco, ela nos favorecia de modo tal que nos sentíamos agradecidos, fazia-nos promessas em que desejávamos acreditar e que nos comoviam mais que suas recusas. Quem desejou tanto que a carta fosse uma verdade, quem a ela se dedicou quem a esperou com mais ardor e sinceridade? Se contivesse nossos princípios contra a doutrina revolucionária, que mais poderíamos rejeitar nela? Que exigiríamos além do poder de opor a liberdade a liberdade? Não formávamos um partido isolado ou de pouca monta. A nossa cabeça havia princípios da Igreja, sobretudo um, tão eminente por seu caráter e talento quanto por sua posição, era ele o grande bispo de Langarx — que acabou morrendo no cerco de Arras — amado por Deus e honrado pelos homens. Monsenhor Parisis estudou o problema do acordo entre a religião e a liberdade, menos para saber o quanto a Igreja conservaria que para conhecer o quanto ela poderia conceder. Um trabalho aprovado que resume o programa do partido católico, declararam os católicos aos príncipes, aos doutores e aos padres de ideias modernas — aceitamos suas dinastias e cartas, não tocaremos nas suas conquistas. Só lhes pedimos uma coisa, que há de direito estrito, mesmo a seus olhos, a liberdade. Queremos combater e convencer os senhores apenas com a arma da liberdade. Cessem de nos submeter a monopólios, entraves e proibições, deixem-nos ensinar livremente como fazem os senhores, deixem-nos associar-nos livremente para as obras de Deus como os senhores para as obras do mundo, deixem-nos abrir estradas para aqueles homens esplendidos e ardorosos, para quem os senhores só têm limites impor ou comércios a propor. E não temam nossa liberdade, ela saneará e salvará dos senhores. Onde nós não somos livres, ninguém e por muito tempo. Eis o que pedimos. Sem querer louvar ou depreciar ninguém além da medida, nossos adversários de outrora eram mais graves, mais sinceros, mais esclarecidos e mais moderados que os de hoje em dia. Eram eles os Guizotes, os Tiers, os Cousins, os Vilmaeens, os Bruges, os Sovandis e, como cabeça, o rei Luís Felipe. Nenhum desses chefes da sociedade dirigente estava acometido de fanatismo e religioso nem do anticristianismo que veríamos se seguir. Honrosamente o provou sua atitude subsequente. Além disso, eles acreditavam na liberdade, ao menos queriam acreditar nela, que obtivemos dessa sabedoria, dessa moderação e dessa sinceridade. Que obtivemos deles? Infelizmente a conta é tão fácil de calcular quanto amarga de dizer, não obtivemos nada, coisa nenhuma, que é o mesmo que nada. Sobreveio uma catástrofe, o estupor sobrepujou a razão, a justiça e a carta. Golpeados pelo estupor, deixaram-nos ficar com alguns restos, mas com que mal dissimulado desejo de reduzir ou mesmo anular esses magros benefícios? Amanou a tempestade. Aqueles de nossos adversários abatidos deram sinais evidentes de conversão. Os que conseguiram se recompor parecem não se perdoar o medo que sentiram, geralmente eles são mais hostis hoje do que pareciam antes. E nós, mudamos a nós mesmos e retiramos das coisas modernas a adesão prática e o apoio que déramos a elas? Os católicos liberais o pretendem mas trata-se de um abuso gratuito. Afirmávamos então, e afirmamos agora, que a base filosófica das constituições modernas é ruinosa e expõe a sociedade a perigos certos. Jamais afirmamos que se pudesse ou devesse substituir tais bases por outras por melo da violência, nem que era preciso impedir o uso das constituições no que não fossem contrárias às leis de Deus. Esse estado de coisas, no meio do qual nos encontramos como se estivéssemos em terra estrangeira, é um fato que independe totalmente de nós. Observamos as leis gerais que regem a vida pública, chegamos a usar do direito de cidade cujas obrigações cumprimos, mas nos abstemos de entrar nos templos e oferecer o incenso. O autor destas páginas, se é lícito oferecer tal exemplo, durante muito tempo praticou a liberdade de imprensa e ainda insiste para que exerçam, contudo, não acredita — e jamais acreditou — que a liberdade de imprensa seja um bem absoluto. Resumindo, temos ante a Constituição a mesma conduta que todo o mundo tem ante os impostos, pagamos o imposto e pedimos que o diminuam, obedecemos as Constituições e pedimos que as aperfeiçoem. Eis onde esbarram nossas dificuldades, os católicos liberais sabem muito bem disso. — Se tudo isso é exagero, se devemos sempre pagar um imposto sem nunca achá-lo pesado, se devemos transferir para as Constituições modernas a crença religiosa que retiramos dos dogmas tacitamente derrubados por essas mesmas Constituições, se todo desejo de melhoria deve-se traduzir no desapego radical de qualquer ideia cristã — qual liberdade nos está sendo prometida? Quais vantagens os católicos liberais pretendem tirar dessa liberdade, que será tanto a deles quanto a nossa? CAPÍTULO 32 – QUINTA OBJEÇÃO – A GLORIOSA REVOLUÇÃO FRANCESA De boa vontade lhe juram em nome dos princípios de 1789, chegam mesmo a dizer imortais princípios. É o chibolete, que penetra nas terras do liberalismo. Há um modo de pronunciar esse juramento, e nossos católicos liberais ainda não se acertaram, pois, apesar de cudo, são recebidos friamente, mesmo os mais avançados ainda estão em observação. Eu os felicito. Para se ter o espírito é preciso primeiro conhecer e aceitar bem a coisa. Mas ouso dizer que, se eles quisessem realmente compreendê-la, não a aceitariam. Que são os princípios ou as conquistas ou as idéias de 1789? Essas três palavras já dão três matizes, ou antes, três doutrinas diferentes, e há muitas outras. Uma católico liberal distingue com cuidado entre princípios e conquistas, outro aceita conquistas e princípios a que ele rejeita igualmente conquistas e princípios e só admite idéias. Entre os liberais puros, isto é, sem mescla de cristianismo, detestam-se tais distinções, asedamente qualificadas de jesuíticas. Idéias, princípios, conquistas, tudo são artigos de fé e dogmas, e esse conjunto forma um símbolo. Mas não se encontra quem confesse tal símbolo, e se alguém para a própria satisfação escreveu inteiro, nós o desafiamos a que o recopie sem fazer emendas e sobretudo a que encontrem o seu irmão de 1789 que não proponha supressões e adições. Nada mais laborioso, nada mais infrutífero que uma viagem em busca dos princípios de 1789. O que se encontra são galhos secos, banalidades, frases vazias. O Sr. Cousin Cousin, Victor. Filósofo, educador e historiador francês, 1792 a 1867. Foi um liberal de muita influência na sua época. Ao empreender a revelação desses mistérios que têm o terrível e abençoado nome de princípios da Revolução Francesa, reduzi-os a três, a soberania nacional, ou a emancipação do indivíduo ou a justiça. — A diminuição progressiva da ignorância ou da miséria e do vício ou a caridade civil. Toqueville não contradiz o Sr. Cousin, limita-se a demonstrar sem dificuldades que a Revolução não inventou nada disso, nem nada de bom e aceitável que se possa dizer em seu nome. No antigo regime francês, tudo isso existia de forma mais perfeita — e não em germe — e se desenvolveria de maneira mais geral e sólida se a Revolução não tivesse metido a sua mão, ou melhor, seu cotelo. Antes de 1789 a França acreditava que era senhora de seu destino, fulgiam no horizonte alguns dos raios da igualdade diante a lei, como corolário da prática já antiga da igualdade diante de Deus. A caridade manifestava sua existência por meio de inúmeros estabelecimentos e congregações caritativas. A instrução pública era mais liberal, mais sólida e mais disseminada que hoje . Com certeza, a religião católica também nunca passou por inimiga dos tribunais, dos hospitais e dos colégios. Quando combatíamos o monopólio universitário, desejávamos abrir escolas e fundar universidades, quando combatíamos pela liberdade de devoção religiosa, a liberdade não haveria de sofrer infortúnios, nunca pedimos que um direito fosse lesado, nem que um crime escapasse à repreensão devido à qualidade do criminoso. Se os princípios de 1789 são os que declaram o Sr. Cousin, em que a fé católica os contraria? Católicos liberais e católicos não liberais não só os respeitam igualmente, como também os praticam e defendem. Capítulo 33 – O GRANDE PRINCÍPIO DA REVOLUÇÃO, O REPÚDIO A DEUS Mas já é hora de desvendar os arcanos da revolução e revelar o ponto em que a fé católica liberal vai ser obrigada a deixar de ser liberal ou deixar de ser católica. Há um princípio de 1789 que é o princípio revolucionário por excelência, e ele sozinho é toda a revolução e todos os seus princípios. Alguém se torna revolucionário no instante em que o admite, e só cessa de ser revolucionário no instante em que o abjura, tudo ele arrasta, tanto em um como em outro sentido. Ele ergue entre católicos e revolucionários um muro de separação por cima do qual os PYRAMOS . Eram os mais belos jovens da Babilônia. Enamorados e proibidos por seus pais de se verem, combinam fugir em Serra Noice, para se encontrarem ao pé de uma moreira branca. Tisbe chega primeiro, enquanto espera pelo Amado, vê aproximar-se uma leoa com a boca cheia de sangue, e foja amedrontada. Ao correr, deixa cair seu véu, que a leoa estraçalha. Piramo chega, e, ao ver o véu dilacerado e manchado de sangue conclui que a amada fora morra, desesperado, mergulha a espada no próprio peito, Tisbe, que ouvira os gritos de Piramo, corre para ele, mas encontra o já morto, desvairada, arranca-lhe do peito a espada e também se mata. Desde então a Amaorcita passou a dar apenas frutos vermelhos. Católicos liberais e as tisbeis revolucionárias só conseguirão atravessar suspiros estérils. O único princípio de 1789 é o que a polidência revolucionária dos conservadores de 1830 chamava de assequiarização da sociedade, e o que a franqueza revolucionária de Lise Eccle, dos Solidaires e do Sr. Knet chamam brutalmente de expulsão do princípio teocrático, a ruptura com a Igreja, com Jesus Cristo, com Deus, com qualquer reconhecimento, influência ou aparência da idéia de Deus na sociedade humana. A bem dizer, não é preciso pressionar muito o princípio católico liberal para levá-lo até esse ponto? Ele chega até lá pelas mesmas rotas, etapas, necessidades de situação e sugestões do orgulho que arrastaram o princípio do livre exame protestante à negação da divindade de Nosso Senhor. Os pais da Reforma não propunham as finalidades que atualmente sua posteridade persegue, e é possível afirmar que até os mais audaciosos dos reformadores não as veriam sem se horrorizar. Mas como a parte do dogma que pretendiam conservar fosse mais que suficiente para levar a razão humana a admiti-lo inteiro, seus filhos o negaram, e negaram, e negaram sempre, cortaram a machado todos os pontos onde a seiva dogmática produzia arrebentos legítimos, católicos, enfim, podando até ao tronco e percebendo que a verdade indefectível mesmo assim jorrava e lhes apregoava a necessidade de serem católicos, disseram eles, arranquemos as últimas raízes e cessemos de ser cristãos para permanecermos protestantes. Fato semelhante aconteceu com as escolas filosóficas da Antiguidade que quiseram resistir ao cristianismo, uma lógica às avessas os remergulhou nos absurdos da teologia pagã, fazendo-os negar a verdade e inclinando-os a acreditar em qualquer loucura. Entre nós, os filósofos separados chegam a negar implicitamente a moral para, em proveito da sabedoria, tornar aquela independente da religião. A Universidade, no reinado de Luiz Felipe, dizia-nos isto com toda simplicidade, há três séculos que o trabalho da razão humana e social é o de operar a cisão que a Revolução Francesa estabeleceu de uma vez por coudas nos costumes e nas instituições. É pena. Isso é um erro, o maior dos riscos para o espírito humano é o querer ter razão, e, no momento em que ele afrouxa os freios da obediência, o risco se transforma em perigo. — Pois todo o que faz o pecado é escravo do pecado . Esta palavra vale tanto para o pecado doutrinal quanto para o pecado material. Capítulo 34 — Pode-se conciliar o bem e o mal? Os católicos liberais presentem o risco da doutrina de 1789. Nessas distinções eles se esforçam para conseguir escapar das consequências práticas da doutrina e arranjá-la de modo a que ela os faça revolucionários o suficiente e contudo ainda os deixe católicos. Mas a questão é conciliar o bem e o mal, portanto ela ultrapassa as forças humanas. Por isso não conseguem pronunciar direito o chibolete, por isso a revolução não lhes abre as portas. A revolução é mais justa com eles do que eles são. Ela fareja seu catolicismo e finge não percebê-lo quando eles querem convencê-la de que são tão pouco católicos que, fora da Igreja, ninguém o perceberia e de que poderiam desempenhar à perfeição o papel de ateus naquela forma ideal de governo sem culto e sem Deus. Quem poderia dizer que o senhor Dupin, quando glorificava seu regime de 1830 porque era um governo sem confissão, estava levantando o futuro estandarte católico? Mas Dupin se confessou, e a revolução, que não confiava nele, obstinou-se na desconfiança aos católicos liberais. Ela sabe como quer usar o seu princípio, sabe que os católicos resistirão a tão último suspiro, que eles se decepcionarão e se retratarão, enfim, que os quase rebeldes hão de querer dar o sangue para confirmar aquilo que atualmente estão dispostos a solapar. O profeta Kinnett exclui da sociedade liberal qualquer um que, tendo recebido apenas o batismo, não o negue formalmente. Essa regra de prevenção é justa e profunda, mostra que o senhor Kinnett tem alguma ideia do poder do batismo e não ignora a incompatibilidade existente entre a sociedade liberal e a sociedade de Jesus Cristo. A sociedade liberal proscreverá o batismo e, claro, cuidará de impedir que qualquer pessoa batizada que escape das catacumbas se dirija aos renegados, pois em pouco tempo até estes ficariam em dúvida. O que significa que o senhor Kinnett tem que ser de verdade? Está aí então, que esperança resta aos católicos liberais. Eles dirão que não entendem a liberdade como o senhor Kinnett. Nós sabemos disso, todo mundo sabe, mas todo mundo os alertará de que é preciso entendê-la como a entende o senhor Kinnett. CAPÍTULO, 35º. A ILUSÃO LIBERAL É superfluo considerar o inexequível quando se está diante do impossível. Não tentarei demonstrar à Igreja Católica liberal as dificuldades intransponíveis de sua instalação, seria o traje ao senso comum. As contingências previstas, bem como as recordações evocadas, pintariam estas páginas de cores contra as quais igualmente protestam a gravidade do assunto e a sinceridade dos homens que combato. Apenas indico as divisões que explodiriam nessas Igrejas liberadas, as lutas que logo e sempre se travariam contra os dissidentes — já de todo indiferentes às excomunhões, como os governos — e pediriam para ficar com a posse dos edifícios religiosos. Bem logo vão exigir do Estado, como acabam de fazer os protestantes, uma constituição civil que de pronto instituirá a pontífice regulador da fé. E nessa ocasião se multiplicariam as leis orgânicas. Vejamos tão somente a presente situação da Suíça, onde o digno e santo Bispo de Bale é perseguido pelo governo, e com maior sanha por uma parte de seu povo, que faz questão fechada de lhe ensinar a tolerância. Eis que temos aí o liberalismo católico em ação. De certo é o que há de mais odioso, revoltante e ridículo. Mas, no sistema liberal, onde encontrar o remédio, ou bem o Estado, fiel a seu papel, não se intromete e não resolve as dissensões que suscita, o Bispo fica obrigado a pactuar ou a fugir, e os facciosos passam a oprimir o povo fiel, ou bem intervém o Estado, porque assim lhe convém, e começa a decidir como se fosse um soberano — e soberano o inimigo, — eis aí um pontífice laico, e, além disso, herético e ateu. Pergunto se ainda demorará muito para que isso aconteça entre nós. Não tenho dúvida em afirmar que o catolicismo liberal é um erro de gente rica. Ele não poderia advir ao espírito de um homem que tenha vivido entre o povo e que enxergaria as inúmeras dificuldades que a verdade, sobretudo hoje, experimenta para descer e se conservar em tais profundidades onde ela precisa de todas as proteções — mais particularmente dos exemplos que vêm do alto. O povo vincula a idéia de mérito intelectual à situação, à força e ao comando. Dificilmente o inferior se deixará persuadir de que deve ser cristão quando o superior não o é. Até o superior concorda, de certo modo, com essa idéia, pois a elevação moral do inferior o agasta, o irrita e logo se torna odiosa. Daí o zéio ardente, insensato e culpável com que tantos miseráveis trabalham para destruir a religião na alma dos subordinados. Que o Estado deixe de praticar oficialmente o culto, que rompa e deixe de tomar parte nas minhas cerimônias, que tudo isso seja dito e visto, já seria perseguição e, talvez, uma das mais perigosas. De começo as cidades não perceberiam a situação, durante algum tempo, os ricos nada perceberiam, mas nos campos, os efeitos seriam imensos e desastrosos. Nada digo dos efeitos do ateísmo de Estado, limito-me aos efeitos dos exemplos. Calcule-se o impacto em um país que foi católico durante séculos, e onde agora o cinturão do soldado começa a ser mais sagrado para a massa que a estola do pároco. CAPÍTULO 36 – EM TORNO DA DOUTRINA DOS PAPAS No atual estado do mundo, é indiscutível que o liberalismo católico não tem valor nem como doutrina, nem como meio de defesa da religião, que é tão incapaz de conservar a Igreja em paz, quanto proporcionar a ela qualquer migalha de progresso e de glória. Era de certa ilusão, atualmente a obstinação e a atitude. É fácil predizer seu futuro, abandonado pelas inteligências generosas que o faziam luzir com algum brilho de sentimento, há de se afundar na heresia generalizada. Tomara que os adeptos que lhe levará de rastro não se transformem em perseguidores zelosos, segundo a inconsequência ordinária — que invade os intelectos fracos — do falso espírito de conciliação. Alguns espíritos parecem afeitos ao erro como alguns temperamentos à doença. Eles contraem tudo o que há de insalubre, ficam doentes ao primeiro vento encanado e ao primeiro sofisma, eles são a partilha, os despojos e o objeto das protestades do ar, podemos defini-los como a antiguidade definia o escravo, não tão vilas quão no li. Mas vale tentarmos preservá-los com um exemplo que convencê-los. De acordo com a fé, a razão clama para que nos reunamos e nos conservemos na obediência. A quem iríamos? Liberais ou não, presos na horrível tormenta destes tempos, todos nós só sabemos de uma coisa, que ninguém sabe nada, exceto o homem com quem Deus está para sempre, o homem que carrega o Espírito de Deus. Devemos nos congregar em torno do Papa, seguir a passo firme seus conselhos inspirados, confirmar com ele as únicas verdades que salvarão as almas e o mundo, devemos nos abster de qualquer empresa que diminua em nós a força de sua palavra. Quando o Papa proclama uma resolução pastoral, ninguém tem o direito de acrescentar ou cortar a menor das palavras, não adere, não minueria ao que se afirma. Essa é a verdade eterna. . . Qualquer prática que seja diferente desta só nos dividirá ainda mais e nos levará à dissolução, eis a desgraça das desgraças. As doutrinas ditas liberais nos desagregaram. Antes da invasão — favorecida por um movimento de mau humor político — por minures que fôssemos, éramos ao menos alguma coisa, formávamos um bloco. Ainda que reduzíssemos o bloco mais e mais ao ponto de transformá-lo em uma pedrinha, essa pedrinha menos conservaria a consistência e a massa de pedra. O liberalismo a decompôs e a reduziu à pó. Duvido que isso aconteceria se ele tivesse mais espaço, dispersão não é extensão. Em todo o caso, cem mil alqueires dessa poeira nunca conseguirão iniciar sua catapulta. Atualmente só aspiramos a um resultado, só trabalhamos para obtê-lo, lancemo-nos a obediência, ela nos dará a coerência da pedra, e sobre essa pedra, Anquipetron, a verdade apoiará seu pé vitorioso. O autor não podia prever que um dia os papas do Concílio Vaticano II seriam liberais. CAPÍTULO 37 – A CHAMA VIVA DA FÉ CATÓLICA Comecei a escrever estas páginas com um sentimento de amargura e angústia que, ao terminá-las, já não sinto mais, a ilusão liberal e a incência vã, além disso, ela tem conselhos de fraqueza e mentira que revelam sua miserável origem. O falso orgulho com que se veste, quando devia obedecer, não disfarça contento as amabilidades que prodigaliza quando devia resistir. Essa ilusão não consegue enganar por muito tempo as almas feitas para a verdadeira grandeza. Entre os católicos, a retidão ardente e a elevação da alma endireitam as veredas do espírito. Se este século parece prometer-nos um longo período de combates medíocres e sem vitória aparente, de aviltamentos de toda a casta, se devemos ser escarnecidos, minosprezados e expulsos da vida pública, se no martírio do desprezo temos de padecer o triunfo dos tolos, o poder dos perversos e a glória dos velhacos, — Deus, por outro lado, reservou aos fiéis uma missão irrecusável, cujo esplendor fecundo e durável hão de conhecer. Ele lhes acende a chama da verdade, diminuída e reduzida como uma vela de altar nas mãos de uma criança, e lhes ordena afrontar a tempestade, desde que sua fé não fraqueje, o fogo vivo não se apagará nem mesmo vacilará. Não, ela não se apagará nem vacilará. A terra nos há de cobrir de pó, o oceano nos há de cuspir espumas, seremos escabela aos pés das feras lançadas sobre nós — mas atravessaremos esse mau pedaço da história humana. O pequeno lume guardado nas nossas mãos mal feridas não haverá de se apagar, ele reacenderá a chama divina. CAPÍTULO, 38º — OS LIBERAIS CONTRA O PAPADO E A IGREJA PELAIS COMO DA POSTA QUÃO MISERÁVEIS SÃO TAIS DISCUSSÕES EM COMPARAÇÃO AO PROBLEMA QUE AGITA O MUNDO, pode-se afirmar que as dimensões desse problema — em largura e em profundidade — incluem toda a humanidade. — Trata-se da existência do papado, que implica a existência do cristianismo. Eis aí toda a humanidade passada, presente e futura. A questão — a verdadeira questão — é saber de onde vem a humanidade, o que ela quer e para onde ela vai. O homem é a criatura de Deus? O Deus Criador daria à criatura uma legislação imutável em meio às transformações permitidas à liberdade? Será que durante mil e oitocentos anos a humanidade cometeu o equívoco de acreditar que Jesus Cristo é Deus vivo e eterno? Será que se equivocou ao acreditar que esse Deus constituiu um sacerdócio do qual Ele a cabeça única, permanente e infalível na pessoa do Papa, que por isso se chama o Vigário de Jesus Cristo? A humanidade, que já acreditou nisso, não acredita mais. Abjurou ela a Jesus Cristo, quer formalmente, ao lhe negar a Divindade, quer implicitamente, ao declarar que a Divindade se enganou e enganou o mundo, que não instituiu a Igreja, que apenas fundou sob esse nome uma obra transitória a qual fez promessas caducas e cujo aborto o espírito humano atualmente conhece. Enfim, quando o Papa for arrancado do trono e relegado à sacristia como súdito obscuro de um rei submisso ao povo e a seus aliados, quando o Vigário de Jesus Cristo for o Vigário impotente de um Deus marcado pela decadência e pelo padecimento de ignominas sucessivas, quando suas sentenças espirituais forem desprezadas como loucura ou punidas como crime de Estado, quando os povos se rirem da majestade escarnecida até pela polícia — quem será o chefe religioso do mundo. A humanidade ainda terá um Deus. Em que se há de transformar a humanidade se ela não tiver mais a Deus, ou se ela tiver quantos deuses que ele consiga forjar? Estas são apenas algumas questões que encerram em seu herbe imenso a questão da manutenção do papado. Somente a partir dela os fiéis poderiam discutir as decisões do Papa ou resolver, a despeito de si mesmos, a conduta a seguir. A obediência, que sozinha nos conserva na verdade, põe em nossas mãos o depósito da vida. Não frustremos, não entreguemos, não adulteremos a humanidade acometida de dimência. Enquanto durar o tempo da provação e do castigo, que nossas palavras, ao confessarem a verdade, não cessem de bater a porta do perdão, elas apressarão sua vinda. O mundo está em vias de perder o Cristo e o que o Cristo lhe deu. A revolução dissipa a sua herança real vangloriando-se de tê-la conquistado. Ela arrasta tudo em direção à tirania, ao desprezo do homem, à imolação dos fracos, tudo feito em nome da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Conservemos a liberdade de proclamar que só Deus é Deus, e que só a Ele devemos adorar e obedecer, quaisquer que as sejam os mestres que sua cólera deixe que passem sobre a terra. Conservemos a igualdade que nos ensina a não dobrar nossas almas nem diante da força, ou do talento, ou ainda do sucesso, mas diante apenas da justiça de Deus. Conservemos a fraternidade, a verdadeira fraternidade que só existe e só pode existir na terra se nós mantivermos aqui a paternidade e a realeza do Cristo. Conhece a fraternidade, a verdadeira fraternidade que só existe e só pode existir na terra se